Bom dia, as conselheiras, conselheiros da Câmara de Ensino, assuntos estudantis e ações afirmativas. Nós vamos dar continuidade à nossa vigésima reunião ordinária. A reunião, na semana passada, foi suspensa no ponto de pauta referente à apreciação do parecido relator com relação aos procedimentos de hétero identificação, mas nós ficamos ainda com um ponto de pauta que não foi apreciado, que era o ponto de pauta referente ao calendário e à agenda da pós-graduação e também um informe importante da ProPGP referente ao programa de APCN do PPGMASC, que deveria entrar como informe. Então, eu vou, primeiro, passar a palavra ao conselheiro Cláudio, que representava a Proreitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, para o informe, né, é necessário o registro nessa reunião, para que ele também possa ser registrado na reunião do conselho universitário na próxima ordinária. Na sequência, eu também passo a palavra ao conselheiro Cláudio para o ponto de pauta referente ao calendário e à agenda da pós-graduação, para que a gente possa encerrar esse ponto hoje e, por fim, né, a retomada da discussão sobre os procedimentos de hétero-identificação. Então, conselheiro Cláudio. Primeiro, o informe, né? Bom dia, então, presidente. Bom dia a todos e todas. Aqueles que vão, aqueles da casa vão me assistir depois do YouTube. Semana passada, tive a perda de um familiar, então, não vou participar, a gente fica aqui à ausência. O informe é referente à... à PCN do PPG, em modelagem aplicada em simulação computacional, que foi apreciada nesta Câmara e também no Conselho Universitário. Após isso, o coordenador da proposta, que está aqui também faz parte desta Câmara, o professor Pedro Cláudio Vieira, fez a submissão na plataforma Sucupi e no momento de homologação, de verificação das informações que constavam no processo, que constavam na plataforma, a professora identificou que um dos docentes que estava como professor permanente da UFOD, ele havia sido redistribuído para outra universidade, para a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Então, foi comunicada a coordenação, e também enviado o e-mail também e corta para o centro 47, né? E aí, na sequência, então, a coordenação da proposta trouvou os encaminhamentos junto ao professor para que ele solicitasse a anuência da instituição, considerando a portaria 195 de 2021 da CAPES, que coloca que, nos casos, do professor permanente ser de outra instituição, ele deve ter uma anuência. Então, ele demanda a autorização, quando for o caso, para a participação do docente permanente de outra instituição na instituição superior do curso, assinada pela Próxima Reitoria de Pós-Graduação, o equivalente e o coordenador do programa da instituição que está vinculado. Então, isso está na portaria 195, de 29 de 2021, artigo 11, inciso 2, a linha B. O docente, então, fez contato com a sua chufinha imediata na UFRB, teve uma negativa, não foi pelo que ele informou, tanto a coordenação da PCN quanto a Reitoria dos Estados de Recebidos e Médicos em Código, não houve anuência. Então, ele solicitou o desligamento da proposta, isso consta na folha 956 do processo 23520-011-514-2021-50, que trata da apreciação da proposta da PCN para o programa de mestrado acadêmico de modelagem e aplicada em simulação computacional. Então, na sequência, o professor Pedro enviou um memorando para a Reitoria, não há um decréscimo no sentido do, em relação ao quantitativo que é exigido, né, pela área, como seriam três docentes permanentes, que correspondem a 72,22%, atendendo o quantitativo do IMD12, que é o requisito da área 45 interdisciplinar, e o quantitativo de cinco docentes colaboradores, que correspondem a 27,78 do PAD. Então, atende também o requisito do máximo de 30% de colaboradores. Então, o professor fez um procedimento de retirada do nome do docente, o professor Leandro Grifla, que foi redistribuído depois da lata para o campus de Tereza Santana, da UFDB, e aí foi retirada o nome dele, não havendo maiores alterações na proposta. Uma nova versão, então, da proposta foi colocada no processo, nós já vimos, já vimos, já vimos, conversando com a presidência, dando um informe sobre isso, e o entendimento era que não teria nenhuma necessidade, não acarretaria mudanças significativas em termos da estrutura da proposta, em termos de área, de concentração, de linhas e tal. Então, o professor fez o cadastramento da proposta já, foi homologada, e aí foi feito um despacho pela corretoria, um memorando, comunicando a essa questão, e também no final, a própria UFDB menciona que daria ciência disso na reunião ordinária, que é o que é feito agora. Ficou à disposição entre algum esclarecimento, se for o caso. Está fechado o áudio. Agradeço, conselheiro Cláudio, o informe, o processo, como foi mencionado, ele tanto foi apreciado pela Câmara, quanto pelo Conselho Universitário, e se tratando de projeto de curso, de programa de pós-graduação, a tramitação passa pelas duas instâncias com apreciação seguida. Então, é importante fazer o registro, como também consta no processo, não houve uma alteração em termos de estrutura, ou área de concentração, ou linha de pesquisa, que interferisse na proposta, de uma forma geral. Então, entendemos pelo informe, e não a resubmissão da proposta. Também já em conversa com a presidência do Conselho, também para o entendimento com relação à própria tramitação deste processo. processo. Então, ele ficou enquanto informe, e aí, na próxima reunião ordinária do Conselho Universitário, a presidência da Câmara faz também o informe ao Conselho. É isso. Se algum conselheiro tiver alguma dúvida com relação ao processo, acho que é o momento da gente abrir. se não houver, então nós vamos passar para o próximo ponto de pauta, que é a apreciação do calendário e a agenda da pós-graduação. Eu passo a palavra também ao Conselheiro Cláudio, para que ele possa fazer a apresentação, Gustava, como relator do processo. Vou fazer, então, a projeção. Então, se trata do processo 23520, 010, 2683, 2022, traço 14, e o assunto é propostas de calendário acadêmico e agenda acadêmica para o ano coletivo de 2013 da pós-graduação da UFOR. Tem instrução no processo. Então, o calendário é o cadê. Então, o status de semestre de etívida de 2023, semestre 1, 2023.1, com início em 13 de março, de 2023, de 2023, e o fim em 11 de julho de 2023, com posição dos feriados, de 3 a 11 de julho de 2023. Então, contabilizando 102 dias letivos, o semestre 2, 2023.2, início em 14 de agosto de 2023, e o fim em 16 de 23 de dezembro de 2023. Composição dos feriados, de 6, de 12 de 2023, contabilizando 110 dias letivos. As férias acadêmicas, então, início de 12 de julho de 2023, e fim de 13 de agosto de 2023, 33 dias corridos. Total de dias letivos, 212, contabilizando as imposições dos feriados, exceção dos dias 23 e 24 de junho de 2023, que serão recessos juninos. A própria CHP recebeu a proposta, né, do calendário e da agenda, realizou a reunião com o programa de pós-graduação, enviou primeiro o documento, depois fez uma reunião. Foram acolhidas, então, algumas sugestões, sobretudo, mais em períodos para matrícula extraordinária, no caso, depois da agenda, ou situações também relacionadas à questão de consumentação de turno e tal, e elas, então, se encontram incluídas e essas alterações foram feitas e encaminhadas para a Secretaria Acadêmica, que depois, como os procedimentos para o encaminhamento do processo à Câmara. A presidente pergunta sobre a necessidade de fazer essa leitura dos dias, dos feriados, nos campos. Não, nós não fizemos no calendário da graduação, não. Foi mais a agenda mesmo, né, o início, o final e as previsões na agenda. também. Então, na agenda, como já deu, no calendário, o período letivo, então, seria de 13 de março de 23, a 14 de agosto de 23, né, os inícios, né, os semestres letivos, com o término em 11 de junho de 23 e 11 de 12 de 23. O recesso junírico, já foi dito assim, os férios acadêmicos também, já foi formado assim. Registro do planejamento acadêmico e consolidação de turmas, tá, então, coordenações de curso do primeiro semestre até 24 de fevereiro de 23 e no segundo até 24 de julho de 23, a definição de turmas e horários de ciclos ofertados. Coordenações de curso, também até 28 de fevereiro de 23 e até, no caso, no segundo semestre, 31 de julho de 23, cadastro de turmas do CIGA, e o docente, então, até 24 de julho de 23 e até 29 de dezembro de 23, consolidação de turmas pelo CIGA, inserção de notas finais e encerramento da turma. Matrícula de estudantes, então, estudante para o primeiro semestre, de 1 a 9 de março de 23, de 1 a 9 de agosto de 23, matrícula de estudantes regular e materianos. A coordenação do curso, então, de 1 a 3 de março de 23 e de 1 a 14 de agosto de 23, matrícula de estudantes ingressantes. e o estudante, então, até 27 de março de 23, e até, no caso do segundo semestre, até 31 de agosto de 23, por causa das matrículas extraordinárias. Essas matrículas extraordinárias, elas são, sobretudo, em situações, por exemplo, das redes, em que, às vezes, há um calendário distinto, né, então, tem que ser seguido nacionalmente, isso já é um, já vem sendo feito em anos anteriores, ou alguma situação de alguma cooperação internacional, um fórum que participaram do PAEQ-OEA, junto ao GCUB, né, o grupo de cooperação das universidades brasileiras, então, por vezes, tem a questão de seguir também o calendário do edital do PAEQ-OEA, então, matrícula extraordinária, para prever essas situações. Seleção para os programas de pós-graduação, a coordenação do curso, até 15 dias antes do início do período de inscrições, é o mesmo caso para o segundo semestre, publicação do edital de seleção para os programas de pós-graduação, coordenação do curso também, até 15 dias antes do final do prato de matrícula, o mesmo, divulgação dos resultados finais após o recurso. Coordenação do curso, até 15 dias antes do final do prato de matrícula, se repede para o curso de semestre, para encaminhar a documentação dos estudantes aprovados para cadastrar matrícula institucional à Secretaria Academia. Eu sou Cláudio? Sim. Só uma questão em relação aos programas multicêntricos, falando aqui da bioquímica, a gente não consegue publicar o edital com 15 dias de antecedência ao início das inscrições, porque a gente depende da publicação do edital geral no diário oficial e ele não sai com essa... com esse... com essa antecedência. Você está... você está se referindo àquele prazo que é solicitado até na instituição normativa, referente ao período para a publicação do edital. mas há uma... há uma previsão para essa flexibilização nessas situações. Isso vem sendo feito, né, quando acontecem esses casos, né, isso está posto também. E já é de conhecimento, né, de que tem essas situações que às vezes escapam a rotina interna é a função, tem que seguir o nacional. Então, é meio repetido dos anos anteriores. Mas aí, seria alguma questão para o Paulo ou apenas fazer um registro? Não, somente isso que a gente não consegue publicar o edital com 15 dias de antecedência e abertura das inscrições. Mas se estiver contemplado aí nas exceções, está tranquilo. É, isso já não é... isso acontece, né, eu já tenho um certo entendimento sobre isso. particularmente que você não vê muita dificuldade nesse caso. Presidente, sigo, eu já acabei de dar a palavra para o senhor. Pode passar a palavra para o conselheiro Pedro. Tá. pessoal, coloquei aí no chat que tem que corrigir o ano de 2013 para 2023, igual que estava no calendário da graduação. E também tem um ajuste no processo na página 22 que trata desse calendário aí, né, que é o registro planejamento acadêmico e consolidação de turmas. Houve alteração de datas aí, né, na página 22 do processo. Até a declaração da professora Rádio. E também, ouvindo o professor Rafael, ia sugerir, né, que deixasse flexível já no calendário aí, né, em vez de colocar 15 dias, né, professor, de sete dias seria suficiente, professor? Rafael. Então, professor Pedro, é meio complexo porque o... No caso do multicêntrico, né, eles acabam lançando o edital geral muito próximo do início das inscrições. Mas você tem noção mais ou menos de quanto tempo que a gente poderia já colocar dentro dessa faixa, né? O que eu posso fazer é conversar com a coordenação nacional. Esse agora, por exemplo, o edital geral, ele saiu na sexta com o início das inscrições agora, segunda-feira. A gente tem até... A DIRCOM me pediu... Então, foi cinco dias, né? Cinco dias, né? A DIRCOM pediu para a gente divulgação antecipada e tudo mais, mas a gente não consegue fazer nada muito antecipado porque a gente depende da publicação do diário oficial, do edital geral para editar o edital local. Eu ia sugerir para que ajustasse aí, colocasse de cinco, né, a quinze dias, né, e já deixasse, né, previsto aí, né? No próprio calendário, né? Porque se é algo que acontece, né? Rotineiro, né? Porque ele já não coloca, né, uma previsão, né? Eu ia sugerir que botasse de cinco, né? Mas até quinze dias aí pode ser menos, né? Né, professor Cláudio? Eu acho que pode ser menos, é até quinze dias antes ou como seria esse entendimento aí se ele ficasse só com cinco dias? É, deixa eu fazer um relato do porquê, né, que isso acontece também, o próprio que gerou também a inserção normativa. Nós sabemos que a gente tem setores enxutos, pequenos, um pouco servidores, e não aconteciam situações de que o edital chegava no mesmo dia, às vezes metade da tarde, até algumas situações, pedindo já que a publicação acontecesse naquele dia, porque as inscrições aconteceriam no, iniciariam no longo, tá? Então, desde 2020, aproximadamente, a providoria vem buscando entendimento com a S.A. em relação a essas rotinas, e tem sido solicitado, então, esse prazo de antecedência, até para que a própria Cade, a própria secretaria, tenha tempo para verificar o edital, eles fazem também uma verificação do ponto de vista de atendimento, o seu edital já solicita qual é a documentação que é necessária, necessária, então, são algumas questões ali que precisam ser verificadas e precisam num certo tempo, então, é por isso, mas nesses casos que o professor Rafael mencionou, eles têm uma certa recorrência, não apenas com PMB e PMB, mas com outros programas, isso também tem uma certa imprevisibilidade a depender da rede, mas eu acho que são questões bastante contornáveis, então, ali, contornos até 15 vídeos, então, não vejo, assim, como uma grande dificuldade. Aí, só em relação à página, professor Pedro, o processo tem 10 páginas, não sei se é o, talvez, esteja fazendo alguma missão ao processo da porta, da graduação, talvez? Deixa eu conferir aqui, professor. Esse é calendário, não, calendário da graduação, página 22 do processo. que o processo que tem o despacho meu é o despacho do PPG MASC, não é o da pós-graduação, não. Deixa eu ver, deixa eu dar um lido aqui. Não, aqui está assim, a declaração de referendo do Consune, do FOB número 32, página 22, falando sobre onde se lê, registro planejamento acadêmico, coordenação de curso, da data de 18 de fevereiro até a data de 2022.2 da 19 de fevereiro, 19 de agosto, e aqui foi mudado de 22 a 24 de agosto. Qual que é o número do processo, Conselho? O número do processo é o que foi colocado aí, processo é 12, 012, 066, 2021. Mas esse processo de agora é o 01883, 2022. Esse é o calendário do ano passado, não? Quer dizer, pode ser. É o que está em vigor. É o que está em vigor, entendi, desculpe. Então, na verdade, é esse 10883, né? Isso. Que está sendo tratado. Tá bom, obrigado. Desculpe. Desculpe. Ok, né? Não, só isso. Havia, Conselho de Cláudio, é só uma observação, porque no calendário da graduação, se você puder voltar ao calendário mesmo, havia uma menção ao ano de 2013. Nesse também está do mesmo jeito, 2013. Isso. Para poder fazer o registro. 16 de dezembro de 2013, ali, ó. Isso. Na folha 5. 5. Só no segundo semestre. Isso. Bom, em relação à questão do... Foi colocado todo o conselheiro do Rafael, acho que tem sido contornado essas situações, né? Está com até 15 dias, tá? Mas, nesse sentido, eu falei para a organização também da coordenação e do setor, né? Eu não vejo necessidade de alteração. Não sei, professor Rafael, se está vendo a questão de outra maneira, não sei. não, eu só fiquei preocupado de não cumprir, mas se tem um entendimento e a flexibilização para os programas em rede, acho que é tranquilo, professor Flávio. Ok, então, estudante especial pós-graduação, coordenação do curso, critério dos programas de pós-graduação. Então, faz, feita a menção aqui, essas portérias conjuntas, desculpa, eu até mencionei se são na matrícula, mas não é uma portaria conjuntura, a gente faz a pedra de acadêmica, né? 021, 021, 021 e 021, e no regulamento desses procedimentos na presenciais da seleção e identificação na matrícula institucional. Então, tem ali esses procedimentos. Acontece também da mesma forma no segundo semestre, publicação digital também, candidato conforme o edital para estudante especial, no primeiro e segundo semestre, período especial para a categoria de estudante especial para a coordenação, coordenação do curso até 15 dias antes do final do período de matrícula para ingressantes, para fazer esse procedimento, mesmo no segundo semestre, e a questão da divulgação dos resultados. Coordenação do curso até 15 dias antes do final do período de matrícula para ingressantes, tanto no primeiro quanto no segundo semestre, e encaminharam a documentação dos selecionados da categoria de estudante especial na pós-graduação à Secretaria Acadêmica e Coordenadoria de Ademissão Estudantil. Então, em síntese, é isso. Faço a palavra para a presidência. se não houver nenhuma outra contribuição, conselheiros, a gente segue para a aprovação. Alguém mais? as datas principais de início e fim de semestres letivos, estão da mesma forma que na graduação. Isso facilita os recessos acadêmicos para os docentes em atividade letiva. No mais, é a estrutura daquilo que é necessário para o desenvolvimento das atividades da pós-graduação. Então, eu submeto à Câmara uma proposta de calendário e agenda acadêmica para os programas de pós-graduação no ano letivo de 2023. Conselheiros favoráveis, permaneçam como estão, contrários e abstenções, por gentileza, se manifestem pelo chat. não havendo manifestações contrárias ou abstenções, então, aprovada a proposta do calendário e da agenda acadêmica para a pós-graduação. Agradeço ao conselheiro Claudio pela apresentação da proposta. Nós vamos passar agora ao ponto de pauta que é o ponto de número 6 para dar continuidade à discussão. O ponto é referente à apreciação para ser do relator da proposta de resolução para regulamentar os processos de heterodentificação e complementar a autodeclaração das pessoas negras para fins de preenchimento das vagas reservadas aos candidatos, candidatas negras, negros, encaminhadas pela reitoria. O processo é o 23.520 00630 barra 2021 dígito 43 o relator é o conselheiro Antônio Oliveira de Souza. Na semana passada nós fizemos a leitura do parecer do relator e também o início de uma discussão. Não fizemos nenhuma proposição em termos de alterações de alterações contribuições completudes ou identificações de ausências no documento relatado, mas tivemos a oportunidade de iniciar uma discussão sobre a importância e as visões dos conselheiros sobre o procedimento de heterodentificação de uma forma geral. Eu, essa semana, fiz um compilado e o conselheiro Antônio retirando o que era o texto original e a proposta para poder ter um documento de leitura mais fácil. e a parte introdutória inicial com relação às considerações ficou bem rica atendendo aos normativos legais que já existem e tenho algumas contribuições, algumas perguntas, mas vou também abrir aos conselheiros para que a gente possa ir fazendo esse olhar sobre o documento. Então, os conselheiros que tiverem contribuições ao documento podem já ali se manifestar para que a gente possa ir caminhando com o processo. Professora Arma, eu queria só pegar uma parte aqui porque nós temos eu, professora Vera e professor Jair temos uma reunião às 10 horas marcada com a reitoria e aí a gente vai precisar se retirar das salas às 10 horas. A gente continua com o quórum do Luciane? É uma política tão importante para que a gente não fique sem o quórum e também não fique com os conselheiros que têm participado da discussão. A gente pode pensar algo nesse sentido. Só para informar, eu tinha conversado com o professor Paulo, né, que é substituir e ele vai poder participar na minha saída. Mas aí fica como o professor Rafael colocou a pergunta como é que a gente eu não sei também se manteria o quórum. Mantenho, o Luciane já respondeu. Ok. A gente ainda fica com o quórum. Ah, e aí com o professor Paulo vindo também melhor, né? tem um ponto na proposta da política que aborda os centros, né? Mas ele já é quase lá no final da política, então seria importante ter uma representação das direções. Posso começar, então, conselheiro Antônio? Podemos, né, dessa forma? Acho que a gente não... Lá nas considerações fiquei só me perguntando se precisaria entrar em alguma normativa institucional, por exemplo, a nossa resolução sobre os processos seletivos para substitutos, concursos, ou só indicar considerando as normativas institucionais sobre processos seletivos, né? Acho que poderia só constar um item assim. no artigo 3º, parágrafo 3º e 4º. Se puder colocar na tela, eu acho que fica melhor porque a gente verifica. Eu fiquei com dúvida se eles são conflitantes. Já com a nova redação, considerado? É, eu consideraria a nova redação. Não, a senhora que projete com a nova redação ou com a redação antiga? É, com a nova redação. Se a gente não tivesse outras contribuições, eu entendo que a Câmara está acatando a proposição feita pelo relator. Então, eu trabalharia com o item da relatoria. Como a senhora mencionou também, eu também fiz uma compilação já do documento num único texto para ficar até mais fácil. Sequência, né? Fica mais fácil para a gente fazer a leitura de fato. É o 3º e o 4º? É o artigo 3º, parágrafo 3º e 4º. Então, aqui eu estou no artigo 3º e o parágrafo 3º e 4º. A redação está em conflito com qual outra? Não, então, é se o 3º conflita com o 4º. E se conflitar, mais lá na frente, a gente tem um outro que toca no mesmo assunto. Ele diz assim, serão resguardados o sigilo dos nomes das pessoas participantes da comissão de heterodentificação, podendo ser disponibilizados aos órgãos de controle interno e externo se requeridos. No entanto, o 4º diz que os currículos das pessoas integrantes da comissão deverão ser publicados no sítio eletrônico da UFM. E aí, quando a gente menciona o currículo, eu fico imaginando que a formação sem indicar a pessoa é algo um tanto quanto complexo, né? Se isto é conflitante, se os conselheiros entendem desta forma, ou a gente publica ou a gente não publica. Qual foi o entendimento do relator, né? Com relação a isso. E aí, no artigo 7º, parágrafos 3º e 4º, também faz essa abordagem, mas um pouco diferente. 7º, 3º e 4º. Aí ele diz, os nomes das pessoas designadas para compor a banca de heterodentificação serão divulgados no mínimo, sete dias antes do procedimento de heterodentificação complementar a autodeclaração. No entanto, no parecer, os nomes e os votos das pessoas membras da comissão de heterodentificação serão mantidos em sigilo, podendo haver disponibilização dos nomes apenas mediante solicitação dos órgãos de controle interno e externo. Conselheira Adma, enquanto a senhora foi mencionada, eu fui buscando aqui o normativo, né? A minha tela está sendo projetada, né? Isso, está assim. Eu peguei tanto um como o outro na própria portaria do ministério, as duas redações são exatamente iguais. Aqui, é o parágrafo primeiro e segundo da portaria 04, de 2018, que é a portaria que regulamenta o procedimento de heterodentificação. Então, aí, a minha justificativa é a redação que eu peguei no próprio documento que faz, que normatiza a heterodentificação. Para as duas situações que a senhora mencionou. Então, a gente vai ter que pensar como é que vai ser feita a disponibilização desse currículo, né? Sem nome. Mas, em outro momento, a gente disse que vai publicar a portaria da banca. Isso. Talvez, se fosse a portaria da comissão ampliada, porque a portaria da comissão ampliada é... Todo mundo faz parte da comissão, mas não necessariamente todas aquelas pessoas vão participar da banca. É uma portaria... Isso. É isso? Isso. Porque, na verdade, dentro da portaria que a ampliada, ela tem várias outras que serão retiradas da lei de tempo, né? Outras bancas. Várias bancas, né? E o outro item quando diz que os nomes das pessoas designadas para compor a banca serão divulgados, isso também faz parte da portaria normativa? Faz parte. É esse aqui, é o artigo que eu parava com o terceiro, né? Como que tá aqui, né? Então... Não, os nomes... Esse que a senhora pergunta em relação ao parágrafo terceiro do sétimo, né? É. Esse aqui tava na proposta, né? Eu acho que eu não fiz nenhuma modificação nesse parágrafo em particular. Aqueles dois lá do parágrafo do artigo terceiro... É que estão na portaria normativa. É, tá exatamente como tá na portaria, né? No artigo terceiro tá o... É esse aqui, né? Serão resguardados sigilos, os nomes das pessoas participantes da comissão de eternificação podendo ser disponibilizados aos órgãos de controle interno estertos e requeridos. Os currículos das pessoas integrantes da comissão deverão ser publicados no sítio eletrônico. Esses dois estão, que é exatamente esses dois aqui. Agora, a outra redação do... É o que estava na proposta. No sétimo, ele estava na proposta. Eu não fiz nenhuma proposta sobre ele. É. Atualmente, o que a gente faz? A gente publica a portaria de designação da comissão. Então, há uma publicização, né? Do nome de quem participa da comissão. A banca, ela não é divulgada com antecedência. Até porque pode ter alteração nos membros da banca em função de suspeição, né? De ele já ter participado da banca, se for na banca recursal, dele já ter participado da banca anteriormente. Então, há uma mobilidade maior em termos da banca. mas eu entendo que a normativa maior, ela traz um sigilo, então a gente deveria acatar o sigilo. Mas eu fico realmente sem, na dúvida, né? Quanto à questão da publicação dos currículos, né? Isso é algo que me parece conflitante. Eu vou passar a palavra aos controleiros, né? Que levantaram a mão. para poder discutir esse todo. Aí, professora Adma, está no texto original mesmo, até ela está levando aqui. Certo. Mas esse é o da comissão de heteroidentificação, né? Então, a comissão, ela é ampla. Esse, até não teria problema em fazer a divulgação da portaria com todo mundo. Conselheiro Pedro? Eu agradeço, né? Eu acho, assim, que a gente tem que seguir, né, basicamente, os princípios, né, das leis maiores e um deles é a publicidade e outra transparência, né? Então, na dúvida, tem que ser publicizado até para que a pessoa que vai pedir recurso, ele tem direito de saber quem é a banca. Pela lei, ele tem direito de saber. É igual um concurso público. A banca tem que ser divulgada, sim. Então, se a gente está com dúvidas a respeito, né, do processo, né, é o mesmo processo igual um processo de licitação. Uma licitação tem que ser divulgada, a banca, os componentes, eu já fiz parte de vários processos legislatórios, meu nome estava lá só saber quem era eu para poder fazer o recurso. Como é que o discípio vai fazer um recurso, né, se ele não sabe nem quem é a banca? Como é que ele vai achar que ele está suspeito à banca se ele não conhece o nome da banca? Tem que ser publicado o nome da banca, com certeza. E mais ainda, a lei maior fala que tem que seguir a publicidade e a transparência, né? Conselheiro Leonardo? Não, professor Ágimo, só para a gente ter um parâmetro da prática de outras instituições, eu fui olhar aqui como a UMEB pratica, por exemplo, nas comissões desse tipo, e ela obedece tanto a publicação dos currículos, como a não publicidade dos nomes. Então, é divulgado a composição dos membros sem identificar os nomes com os currículos de forma resumida, como a apresentação do LATS, né? Não o currículo do endereço do LATS dos membros, mas o texto descritivo do mini currículo, de apresentação do currículo dos integrantes, sem identificação dos nomes, apenas de gênero, né? Dos que compõem, e, enfim, aquela descrição geral de apresentação do currículo, não um arquivo com currículo completo. Ah, não é o link, né? É, isso, não é o link. Ok. Então, aqui, para mim, já fica mais claro, né? O procedimento do como ocorrerá. No entanto, o conselheiro Antônio, lá no artigo 7º e o parágrafo 3º, aí sim, ele fica, ele fica conflitante, que foi a proposta da comissão, né? Porque a proposta da comissão é divulgar os membros da banca, o nome dos membros da banca. E aí, não atenderia a portaria normativa. Não, mas ainda, continua, professor Adma, mencionando que essa é a proposta original da comissão, né? Sim. Aí, teria que retirar esse parágrafo que ele está conflitando com a portaria, na verdade. Isso, com a portaria normativa. É. Então, a gente poderia fazer a exclusão dele. Então, excluiu o o parágrafo 3º do artigo 7º. É isso, né? Aí, como justificativa, ele conflita com a portaria normativa. Conselheiro Pedro? É, se a gente lê, eu pedi ao Antônio para que lesse novamente o que está na portaria, né? Porque eu acho que conflita com um, mas não conflita com o outro, né? Porque um diz que é para divulgar, o outro diz que não é para divulgar, né? Eu gostaria que fosse lido novamente. A portaria, professor? É. Sim. Por favor. Artigo 7º, parágrafos 1º e 2º. Parágrafo 1º, serão resguardados os sigilos dos nomes dos membros da Comissão de Eta de Identificação, podendo ser disponibilizados aos órgãos de controle interno e externo se requeridos. Os currículos dos membros da Comissão de Eta de Identificação deverão ser publicados em sítio, na entidade responsável pela realização do certáculo. É, mas aí está falando de comissão, né? Banca é uma coisa interna, a decisão interna nossa. A comissão é interna também, mas a banca, igual o professor Águia mencionou antes, você tem uma comissão geral que é uma lista de nomes que podem serem utilizados para a banca, tanto a banca de Eta de Identificação quanto a banca de Averiguação, né? Se... Banca Recursal, todas elas. Mas não quer dizer que aqueles nomes que estão listados na comissão que serão utilizados em cada uma delas. Sim, mas principalmente falando que aqui na portaria está tratando da comissão, não da banca. Isso. Mas a banca... Se você decidir que a banca vai ser divulgada, não está conflitando, não. Não estaria conflitando. Não conflita, porque a banca é uma parte da comissão. Ela não é fora da comissão. Isso. Ela é uma parte. Sim, sim. Mas imagine. Aqui a comissão, nem todos deles vão fazer parte do processo. É por isso que ele está resguardando o sigilo do nome. Mas uma vez que você define a banca, a banca teria que ser divulgada, sim. Porque tem uma lei maior, uma lei federal, que trata disso, que é a lei de transparência e da publicidade. A portaria não está acima dessa lei, não. Agora, essa portaria, ela é normativa. normatiza os procedimentos de heteroidentificação para os concursos públicos. Então, se ela já resguarda o nome dos membros da comissão, ela resguarda em função de acontecimentos que já ocorreram anteriormente, inclusive de situações em processos seletivos de ingressos na graduação, com agressão a membros da banca. Então, não ter o nome da comissão exposto não significa nem que a pessoa não vai correr o risco de sofrer uma agressão pessoalmente ali na heteroidentificação presencial. mas o nome dela não é exposto publicamente, né? Seja pela própria instituição quanto pelos candidatos que não concordarem com o resultado do procedimento. Então, a banca, ela sendo parte desta comissão, eu entendo que o sigilo é parado para todos eles. e aí o próprio resguardo com relação aos órgãos internos e externos, né? De quem foi que compôs aquela banca separadamente. Alguém tinha levantado a mão aqui? Eu terminei passando. A professora Adma, o professor Leonardo compartilhou um documento interessante aí da publicização dos currículos da comunicação preservando a identidade, né? É, isso já ficou claro aqui para mim, porque eu na verdade fiquei com dúvida no momento em que fiz a leitura de que os currículos seriam publicizados, né? A forma como está ali ficou esclarecida. Conselheiro Cláudio. Bom dia novamente. Em relação a essa questão dentro do sigilo, nós tivemos eu digo a UFOB, né? Foi uma 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 para participar do curso de formação que foi feito pela Universidade Federal de Alagoas. eu participei na época da presidência também na presidência da Comissão de Autodidificação e se tem até no processo de formação mesmo tem esse cuidado, né? Não o próprio vídeo que foi disponibilizado que as pessoas se manifestavam depois ele era retirado do ar para que isso não ficasse disponibilizado. Tem todo um tem essa questão que o professor teve levanto mas por outro lado tem essa questão do da própria digamos assim proteção digamos assim segurança da da banca então não é uma Universidade que passa alguma praxe várias atuam essa rotina da não publicização seja nesse processo mesmo de formação ou depois no momento de divulgação das comissões ou das bancas. Conselheiro Jairo Bom dia professora Adma presidente desta Câmara e demais conselheiros e conselheiras Só dar uma colaboração a essa discussão estava ouvindo aqui atentamente eu por princípio eu sou sempre favorável à transparência e eu acredito que essa câmbio e o conselho que nós apresentamos também tem tomado providência sempre nesse encaminhamento sempre nesse sentido da transparência especificamente em relação a essa situação eu acho que uma pergunta que a gente deve se fazer é qual a transparência no sentido de publicização que o conselheiro Pedro comenta como sendo importante declara concorda o que é importante é o nome ou o currículo da pessoa eu acho que o que importa aqui se tratando para a transparência do processo é o currículo da pessoa o nome importa em uma avaliação pragmática do processo o que importa é aquela pessoa tem experiência reúne as competências e habilidades necessárias para fazer aquela análise então mais importante que a indicação do nome eu acho que é a indicação do currículo e aí claro a partir do momento que se publiciza o currículo existe a clara possibilidade de uma pesquisa um pouco mais não tão profunda mas enfim uma pesquisa possível na internet você identifica quem é a pessoa então de alguma maneira a não divulgação do nome como proposto ele só só dificulta a ação de possíveis haters aí que eu acho que é a intenção relacionada e de amparo a esses membros dessa comissão que é uma atividade extremamente importante mas claro diante da sua importância envolve pode envolver pressões externas relacionadas então eu acredito que em síntese da minha fala que ele tem a publicização dos currículos ele já dá a resposta necessária em relação à transparência que é o que se busca nesses processos públicos e no mais eu também já vou solicitar só avisando vou solicitar para o professor Paulo para entrar na reunião assim que ele puder entrar na reunião já vou me retirar para outra reunião bom? Obrigado Conselheiro Pedro Dando uma lida ali na documentação eu acho que mesmo que como tem aquele critério que tem órgãos de controle interno e externo se a pessoa se sentir prejudicada ela pode fazer um recurso e ela vai ter o acesso a essa banca ela vai conseguir ter acesso ao nome dessa banca nem que seja pela justiça então eu acho também que talvez seja mais equilibrado mesmo que essas questões são bem muito complexas tem um lado emotivo muito grande com certeza nesse negócio então eu deixo como se está mesmo é isso e até um simples solicitação no próprio é sim que já é possível que é um órgão de controle né já poderia fazer então professor só retirando o terceiro do sétimo mesmo né o parágrafo terceiro do artigo do sétimo isso tem algo tem algo mais professor Adma tenho tenho algumas coisas com relação a a formação da comissão né as representações da comissão no artigo quinto nós temos servidores técnicos docentes e técnicos administrativos estudantes Leiciane me disse que ficou difícil fazendo pela compilação né eu ia mencionar lá o parecer então eu vou mencionar aqui o artigo quinto mas o quinto não tinha mudado de de numeração não tinha só para poder o senhor fazer a referência de qual era o artigo original tá vou precisar olhar aqui o parecer agradeço conselheiro Jair foi inserido o artigo segundo né então provavelmente ele era o quarto ele mudou professor porque aqui tá no item H transformar o artigo terceiro em quinto então o quinto agora não é o quinto de antes não ele era o terceiro anteriormente mas a senhora quer ver a redação do quinto original que eu posso pegar o quinto original não talvez fosse o terceiro original tá é quando ele fala da composição da comissão tá eu acho que é o segundo então foi o próprio precisava ter a portaria normativa né ah tá então a portaria de verdade eu pareci a comissão a composição mínima da comissão ampliada de edificação tá no quarto e acho que é só isso né o terceiro que tem um outro tema veja o terceiro oi veja o terceiro o artigo terceiro isso a comissão ampliada tá é pessoas servidoras docentes técnicos administrativos discentes integrantes da comunidade local e regional representantes dos segmentos sociais beneficiados das ações afirmativas relativas às cotas raciais eu pergunto senão seria interessante termos representantes de servidores de outros órgãos públicos né nós temos verificado saiu recentemente um artigo de compilação das das comissões de ética de identificação das universidades federais e algumas adotam né a representação de servidores de outros órgãos públicos da esfera da esfera principalmente mas talvez se fosse possível né de outras esferas também existe essa possibilidade como no caso né tanto barreiras quanto o bom Jesus da Lapa né nós temos alguns vários órgãos públicos da esfera federal talvez fosse interessante contarmos com essa participação também na nossa comissão aí pergunto se os conselheiros né consideram que isso seria interessante ou não se for a gente tem outros locais em que isso pode ser inserido também aí professor Adma já colocando até a minha visão eu acho que vale a pena sim colocar mas talvez é faria apenas uma menção em um desdobramento de um dos parágrafos né mencionando que os servidores e docentes e técnicos administrativos poderão ser das três esferas assim não sendo necessariamente da da UFOB né da UFOB e outros órgãos públicos e outros órgãos públicos isso e quando quando fala da representação por exemplo no artigo que agora é o sexto né eu vou ficar meio perdida aí né na distribuição dos artigos mas no artigo sexto da nova versão é o inciso primeiro diz que são seis docentes titulares e três suplentes quatro técnicos administrativos em educação titulares e dois suplentes aqui fecha da proposta com a representação da UFOB né haveria uma separação ou não eu acho que não professor eu acho que esse aí seria a representação como todo já eu acho que a gente só pode como a senhora mencionou no artigo quinto nós podemos colocar no CAPT inclusive né será composta por pessoas servidoras docentes e técnicos administrativos nós até podemos acrescentar da UFOB ou de outros órgãos pronto ou a gente pode abrir um parágrafo né talvez se abrir um parágrafo explica mais que pode dizer que serão de outros órgãos independentes da esfera inclusive conselheiro Pedro eu acho assim na minha interpretação que no documento aí no artigo 5 a integrante da comunidade local e regional já está contemplando servidores da região outros ministérios públicos ou o que seja se está com nome regional ali para mim está contemplado e também no artigo o artigo 6 professor por favor lá sociedade civil também cabe qualquer outro servidor se é membro da sociedade civil mas ele não vem com uma chamada de forma independente ele viria como representação daquele outro órgão aí nós aí no caso na hora de fazer o convite ou o conselho poderia decidir de onde a esfera viria mas se é membro da sociedade civil pode ser do ministério público pode ser de outra instituição como o NER qualquer um que seja quem definiria isso aí seria quem quem faria estaria o processo de composição da comissão eu acho que deve ser o conselho o consul e o consul e identificar nós queremos representante do ministério público representante aqui da UNEB ou de outro e já caberia eu acho que já caberia agora se quiser a de esfera federal sim botaria local e regional regional já está contemplando aqui provavelmente o OS eu acho que não deveria expandir muito não quanto mais se expande mais confusão dá até para formar essas comissões e aí pode travar o processo de compor essa comissão eu acho da maneira que está está bem equilibrada porque está comunidade local e regional aí eu acho que caberia convidar professores da UNEB o professor ou representante de outros ministérios públicos daqui federal que está aqui na região de barreiras ou o ministério público estadual e definiria seria na esfera do próprio consome definiria quem seria essas representações eu acho que está bom não sugeriria alteração não o professor Pedro mas aqui da forma que a redação está está se tratando de duas categorias diferentes porque faz a leitura então será composto por pessoas servidoras e técnicos administrativos aí vem estudantes e integrantes da comunidade local e regional porque se integrantes da comunidade local e regional tivesse aqui logo após administrativos aí eu acho que passava a ideia que o senhor está colocando sim é isso que eu estou dizendo só vai mudar a organização do texto do texto né é talvez conselheiro Antônio técnicos administrativos da UFOM ou outro órgão público mas aí via poderia conflitar com os integrantes da comunidade local e regional né se botasse só o FOB né não da UFOM e outros órgãos públicos ou ou né ao invés de i ah entendi ou sim e ou de outros órgãos públicos e mantém os segmentos sociais porque aí dentro dos segmentos representantes dos segmentos sociais e integrantes da comunidade local também fica mais aberto né de quem vai ser essa representação quem fará essa representação eu acho que valeria a pena um i não ficar só o exclusivo né e ou pronto aí permanecendo aqui não tem problema a gente a divisão depois não é por categoria dos das origens e sim dos da profissão né mas aí o quantitativo que você está prevendo aí né outros órgãos públicos né esse quantitativo né você acha que deveria manter porque eu estou vendo aí muito pela pela forma que está aí né para trazer pessoas de outros órgãos públicos né talvez né trazesse prejuízo aí para os estudantes né o estudante podia dizer né que há tem muita gente né que é diferente dos estudantes e ou a gente já limitaria o quantitativo desses outros órgãos públicos aí o que eu havia pensado era de estipular lá no artigo sexto é dois dois servidores de outros órgãos públicos né é na composição geral da comissão assim aí eu concordo acrescentar ali né já um 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 quantitativo né de representação o item seis né não cinco um cinco isso agora eu acho eu acho que estaria nesse caso eu acrescentaria né mais estudantes aí mas dentro da distribuição nas bancas é a participação dos estudantes sem sem alteração disso porque ou não mas quem vota nem a comissão ampliada no final quem toma o voto comissão ampliada a banca ela emite um parecer quem vai aprovar essa comissão aí eu sugiro acrescentar ficar pelo menos seis se vai acrescentar mais dois aí do do de fora botar mais dois estudantes aí a minha sugestão seria essa conselheiro Cláudio em relação à questão do do procedimento né sim pode acontecer um processo de voto mas que é feito no nível da banca né não da da comissão é a homologação ou não é uma homologação e até não se fala né a própria nomenclatura utilizada não se trata de aprovação e desaprovação é homologado ou não homologado né precisa parecer nem motivado para que isso ocorre sim sim professor mas aí aí pega na sua parte aí da sua fala homologar implica que alguém tomou uma decisão entendeu quem vai tomar decisão é a comissão é no âmbito é no âmbito da banca não no âmbito da comissão a comissão é um grupo maior para que você tenha disponibilidade de pessoas que vão participar das diversas bancas mas a banca por si só ela já é composta por oito pessoas então a homologação ou não ela se dá no âmbito da banca deixa eu ver aqui quem foi que levantou a mão primeiro conselheiro Cláudio essa ideia da da comissão ela ela é um pouco diferente digamos assim nós estamos até adequados no âmbito da da universidade ela tem um aspecto de uma comissão não é uma comissão permanente ela é reconstruída de tempos e tempos mas ela tem uma certa perenidade vamos dizer assim e aí havendo a a demanda digamos assim por bancos constituição de bancos tanto na graduação como na pós-graduação ou dessas para ingresso dos estudantes ou nessas situações de de denúncia então se constitui as as bancas e aí essas bancas elas vão ter uma certa representatividade a partir dessa comissão e ela é uma comissão que precisa ser constitui então considerando essas essa questão do currículo como já foi falado e ela também expressa uma certa representatividade ela é uma amostra digamos assim a própria composição da comissão ela deve ser uma amostra naquilo que seria a heterogeneidade da própria comunidade né pessoas então a gente vai ter pessoas pessoas brancas pessoas que salvem salvem claro brancas pardas negras perdão pretas ou pardas indígenas então a gente vai ter declarações mais distintas e tal pra que seja uma espécie de micro daquilo que é o macro que seria essa representação da 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 sociedade e aí nessas situações das bancas constituídas vai depender se a pessoa não tem conflito de interesse se ela conhece alguém se isso acontece imediatamente é feita a substituição digamos assim ela diz se ela tem conflito ou não se há esse conflito e a partir dessa constituição das bancas que a gente tem o procedimento essa homologação tem uma terminologia que você falou no caso ela é feita por candidato ou a candidata se ele é homologado ou não homologado mas não ocorre no sentido de uma homologação como a gente está habituado no nível do curso ou alguma coisa no âmbito dessa condição é a banca que vai expressar se ela étero identifica aquele indivíduo aquela pessoa que se autodeclara como tal esse é o aspecto não se trata nesse caso de fazer uma não é como se se utilizar nas comissões de processo seletivo estar aprovado ou reprovado não é isso é uma étero identificação no âmbito da comunidade que é representada pela banca e que pega a comissão qual é esse artigo conselheiro Pedro só colocou o parágrafo está no artigo sexto na versão original final né conselheiro Antônio pode só verificar o artigo sexto na versão alterada o sexto da versão alterada né é esse aqui artigo sexto parágrafo segundo é porque conselheiro Pedro colocou ali no chat o artigo sexto parágrafo segundo no parecer os votos das pessoas membras mas ele já não para poder localizar ele diz que está na página 8 do processo mas professor Pedro eu acho que o senhor está na versão anterior né a página 8 do processo é a primeira versão da própria comissão depois a comissão fez uma segunda versão conselheiro Pedro quando foi feito a análise técnica jurídica inicial foi devolvida a comissão para que ela fizesse o ajuste com relação aos decretos que tratam da formatação de texto então a análise do professor Antônio foi com base nesse segundo documento da comissão página 25 conselheiro Antônio isso é aqui onde é o parágrafo segundo aqui isso foi isso que ele colocou no chat não apareceu os nomes de acordo com sua relatoria esse parágrafo sofreu alteração deixa eu ver qual é o capítulo aqui banca de eternificação ele é a nova redação do sétimo aqui é o parágrafo claro pronto então isso já está alterado ó conselheiro Pedro por quê quando a comissão fez a primeira proposta ela fez a proposta no sentido da comissão ampla só que ela designa de fato uma banca e essa alteração ela veio na proposição do conselheiro Antônio não é isso conselheiro Antônio definir o que é a banca de heteroidentificação definir a comissão ampliada e definir também a comissão de de averiguação de denúncia veja se procede conselheiro Antônio que eu estou mencionando eu me lembro que a gente havia conversado um tempo atrás né sobre sobre a a conversa com a professora Luziane inclusive né e que de fato é a forma como tem sido como tem sido conduzido o trabalho conselheiro Pedro então na verdade assim porque na na portaria falar somente de comissão né então a UFOP decidiu agora criar uma banca então ali isso já é feito isso já é feito já existe existe uma comissão grande e para cada procedimento de heterodidentificação é designado uma banca sim mas isso é uma decisão interna né porque na portaria fala de comissão né é isso que eu queria entender a portaria fala de comissão e dá poderes para a comissão fazer o processo de heterodidentificação agora a UFOP decidiu criar a comissão né ampliada né que você está falando sem poderes de decisão é o que é o que está o entendimento seria isso né porque quem vai votar somente né é a banca e esse parecer da banca depois vem para quem o pleno da comissão ampliada por sua vida e o pleno da comissão ampliada não vai ter que votar não sim então é isso que eu estou falando desde o início que eles têm que votar né e não está eu não estou vendo isso no documento então se for o caso precisa ficar descrito isso mais abaixo conselheiro Antônio porque não realmente não tem tem o entendimento de que o o voto é o da banca de heterodidentificação agora não não há um registro de que a homologação é ali no parágrafo sexto ó no parecer a homologação ou não homologação do procedimento de heterodidentificação pode ser por unanimidade ou por maioria simples mas isso dentro da banca ainda haveria necessidade de fazer o registro de que o parecer da banca precisa ser homologado pela comissão aí isso não está descrito aí vem o que eu falei né que na banca na comissão eu estou sentindo falta de mais de centos eu sugiro que acrescente mais dois eu concordo com dois externos como a professora e colocar mais dois de centos na comissão mais geral então acho que a gente tem que ir por etapas aqui para eu também conseguir pegar os distantes localizar o local né é porque acho que a senhora tinha mencionado mesmo de acrescentar agora a minha pergunta é essas duas pessoas da sociedade civil né da sociedade civil ou perdão as duas pessoas servidoras externas independente de serem docentes ou técnicos eu já tinha eu tinha entendido que elas poderiam ser diluídas dentro desses seis docentes que já estão e desses quatro técnicos seriam mais duas ou dentro desses dessas dez pessoas que já temos hoje elas serão diluídas ou serão mais dois ou serão doze a proposta do professor Ágimo porque se for mais dois mais dois nós de fato temos que descrever agora se for diluído bastaria fazer um parágrafo dizendo né que das representações externas de servidores serão considerados o número total de dois né dentro das condições postas no capítulo do artigo 6 a princípio quando eu fiz a leitura eu entendi que seria uma uma categoria em separada mas fazendo assim uma análise geral dos órgãos né públicos a gente de fato teria o atendimento a essas duas categorias ou docente ou o técnico técnico né enquanto servidor então eu não veria problema em ficar diluído nessas duas categorias né mas lá no artigo quinto deixar a possibilidade de ser da alfóbia ou externa alfóbia isso lá nós já colocamos né e a banca da mesma forma ela não precisaria sofrer alteração nas representações agora pro sexto então valeria a pena fazer um parágrafo né professor Ágio mencionando de que que as representações mencionadas nos incisos no caso aqui é o o um e o terceiro serão consideradas duas pessoas de outras instituições acredito que sim eu vou até colocar aqui Conselheiro Pedro É eu aí eu entendi o que a professora Adma tinha falado eu tava no meu pensamento que seria bom alguém da representação né do ministério público né ou de outros né órgãos né que tem a questão jurídica né na cabeça né eu não sugeriria botar só técnico aí né nem só docente né eu senti essa banca né essa comissão faltando alguém da área jurídica né então meu entendimento é que tinha que ser uma categoria realmente separada e a gente convidasse alguém né da área né jurídica né pra fazer parte né desse processo né ô professor Pedro eu acho que pra tirar essa dificuldade talvez colocar né ou e ou servidores de outros órgãos porque daí não ficaria não tava dizendo se era técnico ou se era docente aqui lá naquela sugestão o condicionário fez pra o artigo 5 ao invés de deixar dar o dar o fob ou né aqui no caso ficaria aberto porque aí não vai dizer se é professor se é técnico a Jéssica sugeriu né tirar o ou e colocar apenas o i não sei se é nessa parte aí né tem alguém que é melhor na parte português né poderia eu acho que o i fica melhor né eu concordo sabe por quê porque seria muito bom mais sábio né a gente ter alguém da área jurídica acompanhando esses processos até pra dar né o aspecto de entendimento não isso aqui a comissão tem tem mais segurança nos processos dessas ordens eu sugeriria né como professor mas atualmente professor Pedro só pra poder deixar claro né professores da área de direito participam da comissão então não não é mas aí aí onde tá a coisa mas por que aí no caso a gente vai botar só os de direito né aí eu acho que não aí eu acho que professores deveria ser um aspecto maior e trazer o pessoal do direito né que fosse externo pra nos ajudar e deixar os docentes mesmo nosso aqui mesmo pra pegar os aspectos né não só do direito porque né teria que ser só do direito né como docente eu acho deixa ele ser mais amplo né porque vai ser um processo né de identificação como o professor Leonardo falou que vai ser mais ligado no aspecto né social eu acho que deixaria os docentes livres né pra quem quiser participar né lógico vai ter até os critérios ali e a gente convidaria alguém externo daria até mais é é como é que se diz credibilidade à própria comissão não nós convidamos alguém né que é como se fosse um alguém que estaria acompanhando o processo igual o nosso processo de eleição que tá acontecendo aí tem pessoas externas acompanhando o processo então ia dar mais força pra comissão né ampliada né no 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 processo decisório eu é minha seria minha sugestão mas dessa forma como está servidores de outros órgãos públicos a barca né não já atende já atende só tô explicando né que aí aí o conselho o consul é quem você decidiria né aí pra mim já concordo que a barca também pronto pra mim não precisaria conselheiro Antônio fazer alteração lá nas representações não acho que a gente já eu também aí eu concordo também que dessa forma como vai estar diluída não haveria necessidade não então apaziguado esse e vários outros que eu tinha marcado aqui que era referente a isso é eu senti falta da questão da renovação da comissão ampliada porque no parágrafo desculpa só pra só pra porque assim lá aqui nós colocamos é docentes técnicos administrativos e servidores de outros órgãos só que eu ainda acho que valeria a pena porque da forma que foi colocado aqui tá docentes e técnicos e será que quem for ler vai entender que dentro dos docentes dos técnicos aqui estão servidores de outros órgãos tem que recompor isso aí mesmo tem que recompor aí eu acho que se é o caso teria que de repente diminuir né diminuir um de cada né e colocaria dois aqui servidores de outros órgãos por que não só ampliar dois dos outros órgãos não mas é isso ah tá não deixar diluído ampliar é conselheiro Pedro aí eu acho assim que poderia botar colocar até dois porque pode ser que ninguém depois queira participar né e aí a gente compõe com o nosso povo então no limite de até dois né servidores né e outros órgãos nos incisos né um e e o quatro né ou três coloquei é o um e o e o três né aí botaria um paráquio não que já tá paráquio né seria um dá pra fazer um outro inciso aqui professor é sim sim pode ser outro inciso explicando né quinto é não o inciso não sei explicar não mas se quiser é a gente faz um parágrafo explicando lá no final né não sei se seria inciso porque se você põe inciso você teria que dizer que você era dois né ou dois é tirado do um e três eu não sei se é é isso que eu imaginei tirava deixava cinco docentes e três técnicos mas aí complica eu seria melhor deixar o seis lá e os quatro então e dizer assim que dentro dos do um e três poderão né ser colocados até dois né dos servidores né dos servidores de outros órgãos aí pode ser um parágrafo né porque já tem parágrafo um aí né bom dia um e três bom dia bom dia vocês estão me escutando? sim é eu concordo com a agma de no caso ao invés de de suprimir membros do docente e os outros acrescentar a opção de de dois membros de outros órgãos porque no caso de não de não compor esses dois órgãos fica é não sei eu eu sugeriria o que a de novo coloquei qual é a sugestão? conseleira Jéssica e a conseleira colocar o inciso quinto com eu até fiquei pensando se a representação dos titulares da sociedade civil já que a gente teria outros dois externos à universidade e a gente entende que essas esses membros eles representam o controle social né quem está de fora da universidade vendo como e participando do como que a universidade tem trabalhado em relação a isso ao longo desses dois anos em termos de representação da sociedade civil a gente teve é um número menor de participação eu acho que no máximo a gente teve duas atualmente se não me engano a gente só tem uma representação aliás tem duas porque tem uma ex estudante é uma egressa nossa que agora faz parte da representação da sociedade civil então talvez esse número da representação da sociedade civil pudesse ficar como dois ou três e o dos servidores externos como dois né talvez esse fosse um um equilíbrio maior conselheiro Pedro é você já falou também o que eu tinha entendimento né reduzir ali o inciso 4 né para dois né e colocar os quinto até dois servidores outros alguns como justificativa conselheiro Antônio a questão de que ambos né os membros desses dois incisos eles fazem parte do controle social então a gente não aí o senhor Antônio eu acho que aí não precisaria no inciso quinto até dois né botava dois mesmo porque aí se não compor como a Gélez falou não compôs pronto e o suplente né precisaria de um suplente sim o suplente colocaria dois um só né ah é para manter é manter em dois aí é como se fosse um tá bom dois e um suplente tá a justificativa é o controle social tá aí já que a gente está mencionando a questão da banca se for possível ir até o artigo sétimo na versão nova a gente tem a distribuição das representações da banca de etero identificação seguindo o seguinte formato quatro pessoas servidoras em exercício aí seria o FOB né duas pessoas estudantes e duas pessoas da sociedade civil então nesse duas pessoas da sociedade civil poderia ser uma pessoa da sociedade civil e uma pessoa de outro órgão público agora aqui já dava para entender que seriam servidoras né aí já pegaria os três grupos lá então pronto mas aí o problema é que como nós diminuímos as pessoas da sociedade civil você está pegando todas as pessoas agora tem esse problema é de fato mas Antônio como a gente separou lá nos incisos a gente tem que separar aqui também porque qual é a dificuldade gente é que quem é externa universidade às vezes não tem esse tempo né para participar de todas as bancas e a gente está colocando que cada banca vai ter de fato a representação então teria que colocar uma de cada né eu acredito que o servidor do outro órgão público poderia ficar junto ali com o da sociedade civil por ser controle externo a gente está dando mais flexibilidade também concordo eu ficaria um servidor e uma pessoa da sociedade civil o me que é a brick No artigo 19, também tem a mesma situação na banca de heteroidentificação recursal, conselheiro Antônio. E aí diminuiria o mundo da sociedade civil também, né? Isso, é o mesmo destaque. Ok? Eu não vi no texto a questão da renovação da comissão ampliada de heteroidentificação. No artigo 5º, tem que as pessoas integrantes da comissão ampliada de heteroidentificação terão mandatos de dois anos, podendo serem reconduzidos por igual período. Mas, se todo mundo quiser sair, a gente não tem um resguardo normativo de que seria importante ter uma renovação parcial da comissão. Está no artigo 5º, parágrafo 2º, a questão do mandato. Assim, a dificuldade seria... É, eu não sei se deixaria o edital, né? Com essa menção. É, poderia ficar no edital. Só não pode esquecer lá. Por quê? Porque há todo um processo de formação para a participação da comissão, né? Então, quando você tem uma comissão nova, que ainda não está imbuída do processo, é mais difícil. Mas, se considerar que o edital resguarda quanto a isso, não haveria um problema. Não precisaria custar. É, poderia talvez mencionar também, professora, está aqui, de que o edital poderia trazer um detalhamento maior, né? Não sei, quero também deixar amarrado. É, lá nas disposições finais, menciona sobre o edital, né? Procedimentos adicionais poderão ser estabelecidos em normas editalícias específicas. Isso poderia ficar lá, então. Concorda, conselheiro Antônio? Pode ser. Pode? Então, ok. É... No artigo 11. O termo processo seletivo, lá nas disposições iniciais, ele foi utilizado para não ter que ficar repetindo concurso público, processo seletivo para professor por tempo determinado, processo seletivo para estagiário, processo seletivo para ingresso na universidade. Mas o artigo 11, ele diz o seguinte. E nos processos seletivos da UFOB, a pessoa que decidir concorrer às vagas reservadas a negros, negras, quando obtiver nota para aprovação na ampla concorrência e atender as condições de habilitação e até identificação estabelecidas em edital específico, ocupará a vaga de ampla concorrência, ficando a vaga reservada para pessoas negras disponíveis para o próximo candidato aprovado. No processo seletivo do SISU, isso não é possível. A gente não consegue, porque o candidato, ele se inscreve na categoria. Ele pode até vir a ocupar uma outra vaga, mas ele precisa atender aos critérios daquela categoria que ele se inscreveu. E não necessariamente ele iria para ampla concorrência. Existe toda a portaria normativa 18, ela estabelece quais as vagas prioritárias para preenchimento e depois uma sequência de alteração de vaga, quando aquela vaga já foi preenchida e você ainda tem candidato e a próxima vaga ainda não teve preenchimento e você então pode realocar um candidato na vaga seguinte. Então, talvez assim, com exceção aos processos seletivos vinculados ao SISU, né? Isso aí a gente não conseguiria fazer. Só tem esse, professor Aljão, porque de repente podemos colocar um texto mais geral, né? Vou pegar outras situações. De ingresso na graduação, que eu me lembro só esse. Na pós-graduação, como não é um processo externo, é um processo interno, eu acredito que o candidato, neste caso, se fosse na pós-graduação, ele teria que se inscrever para as duas, né? Ele se inscreve tanto para a ampla concorrência quanto para a cota. E nos nossos concursos já é assim, né? Ele se inscreve para a ampla concorrência e pede a reserva de vaga na cota. Mas no SISU, ele não consegue se inscrever nas duas categorias. Então, ele não poderia ocupar a outra. Conselheiro Pedro? Nesse caso, professor Antônio, você botaria assim, depois, próximo aprovado, exceto no caso que tem a legislação vigente, né? Em contrário. Pronto. Que é o caso do SISU. Exceto nos casos em que existe a legislação vigente, em contrário. O que é o caso do SISU. Doutor Adib, eu não sei se deveria constar nesse documento que a pessoa teria que se inscrever nas duas, né? Ou baixa a instituição normativa. No caso do concurso, a nossa resolução do concurso, em final, ele já diz que a pessoa precisa... Ela se inscreve, vai para a lista da ampla concorrência e ela precisa solicitar a reserva da vaga. Então, ela concorre nas duas listas. Tanto a nossa resolução quanto o edital, ele já prevê isso. Não, estou falando... Qual a resolução do concurso? Mas essa aqui não deveria constar também, não? Ou deixaria só a outra? Eu acho que essa daqui fica mais ampla e a outra do concurso já estabelece. Que é específica, né? Prever nas duas, isso. É, porque aqui não está impedindo, né? Então, a outra já está normatizando. Isso, conselheiro Antônio. Conselheiro Cláudio? É... Eu confesso que, para mim, não está... Não está claro, assim, qual que é o... Eu não entendi, assim... É que se a pessoa... É... Pessoa candidata negra, mas ela tem a nota superior. Ela ficou em primeiro lugar nas duas listas, né? Se ela está em primeiro lugar na ampla concorrência e se ela está em primeiro lugar na de cota, então ela vai ocupar a vaga da ampla concorrência e o próximo na lista de cota, se for em duas vagas, vai ser chamado. Se ela tiver nota suficiente para aprovação na ampla concorrência, ela ocupa a vaga da ampla concorrência. Tá, mas nesse caso, não deveria... Porque a pessoa está em uma categoria geral, velho. Eu não deveria especificar que foi a pessoa... Porque nesse caso, eu vou ter que considerar já que essa pessoa, ela já passou pelo processo de heterodentificação, de heterodentificação e foi homologada, né? Então, não teria que fazer essa distinção também, porque aí estava... A pessoa está um pouco... É uma categoria geral, né? A pessoa autodeclarada negra, heterodentificada, estava decidida... Porque, para mim, não está posto, assim, é evidente essa... E é nessa situação que a pessoa se autodeclara negra, passou por um processo de heterodentificação e... Mas, quando ele diz assim, ó... Que atende as condições de habilitação e heteroidentificação estabelecidas em editado específico, significa que ela já foi submetida a um procedimento de heteroidentificação e teve homologação. Mas, como ela tem a nota de aprovação para ampla concorrência, ela ocupa a vaga da ampla concorrência. Nos concursos públicos, para docente, isso é mais difícil, porque, geralmente, a gente só publica uma vaga. Mas, no concurso para técnico, faz diferença. Porque, às vezes, para cada cargo de TAI, a gente tem mais do que uma vaga. Tá, agora, entendemos. O texto original é semelhante a esse que está aqui na tela, sem as marcações incoloridas. O original, professor Ademir, ele sofreu uma... Ah, tá aqui, sim. Porque a própria Câmara de Gestão, ela fez uma pequena modificação no texto também. Ah, tá. No texto do parecer aqui, o professor Antônio colocou a sugestão da CEGAR. O professor Cláudio quer olhar o texto original da minuta? Não, eu acho que já resolviu. Só talvez é... Eu não sei... Talvez aqui concorrer, eu não sei, decidir concorrer, parece que ela tem uma... Eu não sei, eu estou incomodado com a clareza do texto. Parece que... Tem uma temporalidade aí que não está... O texto original é esse aqui, professor Fábio, o artigo 10. Ah, o 10, tá. Talvez é que solicitar a reserva de vaga. E se eu não me engano, a resolução... Eu vou pegar ela aqui. A resolução que trata do... Dos contextos públicos. O candidato precisa manifestar o interesse na reserva de vaga. Porque esse processo de decisão seria no momento da inscrição, né? É... A decisão do candidato, né? Só um minutinho que eu vou abrir aqui a resolução. Então... Seja bem... É... 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 O artigo 15 da resolução Segag consome o FOB número 06, de 28 de outubro de 2021 Artigo 15 No artigo 15 a gente tem a reserva de vagas aos candidatos negros Então, no No parágrafo 4 diz o seguinte Todas as áreas de conhecimento constante de edital estarão disponíveis para inscrição em vagas reservadas Desde que o candidato faça a opção no formulário se autodeclarando preto ou pardo Então, há necessidade do registro Para que haja a geração das duas listas A lista que é da ampla concorrência e a lista que é de reserva de vaga Então, por isso a palavra decidir ali Agora, poderia ser trocado por manifestar o interesse, né? Se for o caso Eu me pareço que sim Fica melhor, né? É Porque Para mim, pelo menos na leitura, não está Essa temporalidade desse momento em que isso deve ser feito Seria a gente conseguir o problema? Sim Acho que a menção edital já tem abaixo, né? Está estabelecido Conselheiro Pedro Então, eu coloquei o texto aí, né? Uma correçãozinha na parte de exceto, né? Exceto nos casos em que exista ou existam legislação ou legislações em contrário, né? Fica melhor Obrigado 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 Eu passo agora ao artigo 13, conselheiro Antônio 13? 13 No parágrafo 2, é só um ajuste do texto Para poder ficar claro para a comissão Que a comissão precisa fazer a entrega dessa implementação Porque já parte ali do princípio de que é o órgão responsável pelo processo seletivo Que tem que armazenar Mas quem coleta a filmagem, as fotografias É a comissão, né? Ali durante, juntamente com a equipe de apoio Mas que a comissão, então, faça a entrega desse material coletado Para o órgão responsável pela execução do processo seletivo Talvez assim, deverá ser entregue pela comissão ao órgão A órgão responsável pela contribuição do processo seletivo Que fará a guarda, né? Do material Eu não entendi ainda não, professora A senhora está se referindo a um procedimento anterior Que seria o recebimento, né? A comissão, ela é responsável pela própria logística do procedimento em si, né? Ela entra em contato com, se for necessário, a protique, o audiovisual Para poder fazer o procedimento Então, essa coleta da filmagem e da fotografia É de responsabilidade da comissão Mas a comissão precisa fazer o encaminhamento Ali só está dizendo que o órgão executor vai armazenar Mas ele precisa receber, né? É só a sequência mesmo Então seria melhor, não sei melhor colocar O material coletado pela comissão Deverá ser encaminhado Ou entregue ao órgão responsável pela execução do processo Para armazenar, arquivar e tutelar, né? É, para armazenar, arquivar e tutelar Tá, vamos pensar na redação O material coletado pela comissão, é isso? Isso Eu acho que... Ah, tá Conselheiro Pedro É só entender Quem vai fazer o processo de gravação é a protique A comissão aciona Porque, por exemplo, eu já fiz parte de câmaras Várias comissões de sindicato E quem fazia era nós mesmos É, na verdade, assim Nas últimas... Quem fazia era só a comissão Porque a gente estava fazendo pelo Google Meet O telepresencial Mas presencialmente O servidor da protique não fica na sala Mas é... É isso que eu estava querendo saber Porque por causa da questão do sigilo, né? Ele só vai lá disponibilizar Os equipamentos Mas quem vai atuar vai ser a comissão Então, eu não sei se seria coletado O material, né? Eu colocaria assim As filmagens, né? A filmagem, fotografia Não sei se pode haver mais coisas, viu? Filmagem, fotografias Obtidos, né? Obtidos O que vão ser obtidos é pela comissão Quem vai obter isso aí é a comissão Não é a protique, né? Então, as filmagens, fotografias Obtidos pela comissão de identificação, né? Aí não necessitaria de ser encaminhado Ou algo responsável, né? Porque a própria comissão é quem é responsável Mas, no caso, é para arquivar para o seu tempo Aí, no caso, vai para um setor de arquivamento Dá o fóbico Isso Porque a comissão, ela é assim É volátil, entre aspas Ela pode mudar E aí pode perder os materiais Deixa eu ver O material coletado pela comissão Filma e fotografia Não, então, nesse caso, pode dar Deverá ser encaminhado para o algo responsável Pela execução Não, mas aí Aqui já é Aqui ainda está na fase ainda Pela execução do processo seletivo Aí tem que tirar a palavra da execução Do processo seletivo Deverá ser encaminhado para o algo responsável Para ser armazenado, arquivado e tutelado Não entraria pela execução do processo seletivo Ou eu pegaria esse texto E levaria lá para a comissão de identificação E quem está executando aí o processo é a comissão, né? Não, mas eu entendi que a comissão Quando fez a proposição era no sentido de que É um processo seletivo Para professor substituto Quem é que motivou isso? A unidade acadêmica É um processo seletivo do SISU Quem motivou? A proreitoria de graduação Então ela faria o encaminhamento para este órgão E não diretamente para um setor de arquivamento Por quê? Porque isso ainda fica sujeito Entendi Aí no caso ela encaminharia primeiro para o setor responsável Isso Aí a minha outra pergunta era Por quanto tempo que o setor faz a guarda? Porque o setor pode encaminhar para o setor de arquivamento, né? Então quanto tempo isso? Mas eu acho que não deveria colocar aí não Porque esse processo de arquivamento Isso aí tem normas, né? Tem normas nacionais sobre isso, né? Não sei se caberia colocar prazo aí aqui, não Melhor deixar livre, né? E aí o próprio setor de arquivamento Dizer, ó Vocês têm tanto dia para entregar para a gente aí, né? Pronto Agora, esse órgão responsável pela execução aí Nesse caso seria a direção do centro, né? A ProGrad, né? Isso Entendi A própria reitoria, se for comissão de denúncia Então tá ok Então tá tudo certo Obrigado Pronto Eu também já fiquei contemplada Conselheiro Cláudio Bom, desde que foi formulada essa minuta, né? Depois começou a tramitação A gente teve também Tanto a ProGrad, como a própria EGP Com a comissão, com a parte também Foram aprimorando, né? Os procedimentos, a gente tem que ter importar isso e tal E aí eu estava procurando aqui no parecer Na própria luta Como ficaria no caso dessa documentação Que é recebida no início Porque aqui está falando no caso da guarda Da filmagem e da eventual fotografia que é feita Mas eu não encontrei aqui Aquela, qual seria, como seria feita a guarda Em relação àquela documentação que é recebida anteriormente E aí eu vou me dirigir diretamente à Átima Porque acompanho também na gradação, né? Aquela documentação que é recebida As fotografias As três fotografias, né? De frente, de lado esquerdo, lado direito e tal Que isso depois vai constar no processo Aí eu vou citar no caso da pós-graduação Isso tem sido recepcionado pelos programas E então isso é instruído No processo, claro Colocado no sigiloso, secreto E depois é encaminhado para a providoria Que encaminha no caso para a comissão E aí essa documentação Fica no processo Mas ela teria alguma Permaneceria assim Porque isso foram algumas questões Que a gente precisou ir ajustando, né? Pela proposição dessa resolução Conselheiro Cláudio A gente já não pede mais Aquelas três fotografias iniciais Porque o procedimento Ele é preferencialmente presencial E em casos de excepcionalidade Telepresencial Então a gente não Não está aqui nessa resolução Fazendo solicitação de fotografias prévias Tá Mas não seria o caso de... Mas daí justamente Foi em função da questão da... Da pandemia Da pandemia Não seria talvez uma prevenção A gente prever essa situação A solicitação É Foi algo que a comissão Depois aí Entendendo Dentro do contexto Da normalidade Que não seria Feito dessa forma, né? Até porque as fotografias em casa Elas ficam muito mais sujeitas À manipulação, né? À possibilidade de manipulação Então A comissão Termina preferindo Não fazer o uso Dessas fotografias Não, ok Só fico pensando no... Se... Em alguma excepcionalidade Excepcionalidade Como nós Tivemos, né? Para que naquele momento Ele não tinha política É Eu entendo que se houver Uma excepcionalidade assim Tão grande A norma Ela flexibiliza No sentido de que Sai uma normativa Ou uma decisão É Trazendo o item Para a flexibilização Da mesma forma Como a gente fez Com o regulamento De ensino de graduação, né? A gente Se olha O regulamento agora Vai ficar aqui paradinho E a gente vai ter Uma outra norma Correndo Preferencialmente Porque a gente Não consegue executar A norma prevista A gente vai ser algo Nesse sentido Conselheiro Pedro Eu estava pensando assim Professor Antônio No artigo 2 ali Você voltou a filmar E fotografia Mas essa área É muito dinâmica Eu ia sugerir sim Colocasse o material De multimídia De multimídia De multimídia Não é nem audiovisual Que negócio Hoje eu trabalho nisso É muito Não, você poderia botar lá No início O material de multimídia Coletado pela comissão Vieta de identificação De multimídia Aí você pode tirar Aquele Que está aquela parte Mais fotografia Porque hoje Você ainda pode gravar Só áudio Entendeu? Você pode fazer Uma multidão de coisa Entendeu? E aí fica Amplo Que aí o que você gerar De informação Multimídia Pode ser fotografia Áudio Qualquer coisa Isso aí vai ser Que foi coletado Vai ser armazenado E arquivado Eu me lembrei Que nas comissões De Sindicância Além de a gente gravar A rede também Coletou o áudio Porque o áudio É mais difícil De você Como é que diz Fazer Manipulação No áudio Porque se você fizer Você consegue Com o programa Você consegue ver logo No vídeo Infelizmente Pode fazer Alguma montagem Dentro de um vídeo Então a gente Pegava tanto A parte de vídeo De gravado Como também áudio Então É por isso Que eu pensei Sugerir Multimídia Que aí envolve tudo Obrigado A conselheira Adma Só vai arquivar Esse material E os documentos Os documentos A comissão Faz o encaminhamento Para o setor Isso já é feito Porque ela tem que enviar O parecer da comissão Isso é lançado No No processo É Se tem um processo Já corre dentro do processo De forma sigilosa É Isso já é feito O que não é feito Hoje E que eu vi Que está aqui É o O individual Cada membro Da banca Quando diz Que não será Na presença Do candidato Deixa eu só Me localizar Aqui Tem um item Que menciona isso Eu não estou achando Agora Eu A gente está no No 13 No 15 Eu tenho uma observação Que é da comissão De averiguação No parágrafo primeiro Do artigo 15 Tem assim Que a comissão De De averiguação De denúncia Ela procederá A aprovação Do parecer Favorável Ou desfavorável A admissibilidade Da denúncia E eu fiquei pensando Se de fato É a comissão Que faz Essa admissibilidade Não seria A reitoria Antes do processo Ir para a comissão Mas aí eu acho Complicado Adma Deixar Para o Em tese As pessoas Que tem condições De dar admissibilidade Ou não Estão dentro Da comissão Geral Obrigada Mas por exemplo Uma denúncia Que chega Digamos que Incompleto Uma denúncia Que ela traz Somente A fotografia Do Instagram Ela seria Admissível Ou ela precisaria Ser uma denúncia Com Elementos Que justificassem A denúncia E aí Isso seria A comissão Que faria A admissibilidade Conselheiro Cláudio Eu queria só Dar um Destaque É um Parágrafo anterior De um artigo Anterior No 14 No 12 Na verdade É no 12 Porque Ficou A questão Da comissão A comissão Ampliada E a banca Né Professor Isso Então Eu Acho Que isso Foi algumas Coisas Que na Minuta Tinha uma Certa Imprecisão Em alguns momentos Eu acho Que a Línea Aqui Das Recomendações Está no inciso Quarto Fala O parecer Da comissão Será emitido Após cada procedimento De identificação Me parece Que é banca E aí Na recomendação Permaneceu A comissão Mas um pouco Abaixo No parágrafo Nono Aparecem As considerações Da banca De identificação Eu acho Que não é Comissão Ali no parágrafo Quarto Que é banca Isso Desculpa Voltarmos É mais fácil Sentir Tem que Corrigir logo Né É só isso Né Professor Sim Trocar Comissão Por banca Né Professor Adma Estava no 13 Né Não No 15 Já É a admissibilidade Ele está no 15 Parágrafo 1 Primeiro Era mais Não tem uma proposta De texto Não Era mais Para poder A gente Discutir Né Se essa Admissibilidade Ela Ele já Já corre direto Para a comissão Ou se ainda Passa por um setor Digamos assim Né Conselheiro Pedro Ai professora Eu acho que assim A banca de avaliação Está falando que a caráter É temporária Se ela for temporária Terei que ter algo Que não seja temporária Aí eu sugeri que Se fosse a ouvidoria Se a banca de avaliação Denúncia For permanente Aí sim Ela Aí seria ela mesmo Que ela é permanente Qualquer hora Alguém vai lá Faz a denúncia Se ela for temporária Tem que ser algo Que é permanente Aí mantaria Para a vedoria A vedoria colheria O que se seja E encaminharia Para a banca Que teria sido Constituída ainda E aí vai constituir A banca Igual uma comissão De sindicância Que a gente faz parte Colhe as provas A denúncia é feita Colhe alguma coisa E vem Emite a portaria E a comissão temporária Recebe essa informação Aí a gente teria que ver Se for A gente querer Que tenha uma banca De averiguação De denúncia Ser permanente Aí seria a própria Se não Seria a ouvidoria Que recebesse Essas informações De denúncia E encaminharia Para o setor responsável Direção do centro Reitoria O que seja E eles Configuraria Essa banca De averiguação E passaria A documentação Para eles O ritual Deveria ser Para o meu entendimento Dessa forma O conselheiro Antônio Eu fiquei confusa Agora Esse texto É o O compilado O compilado Na verdade Ele está basicamente Igual A redação original É porque Da forma como Eu fiz aqui Ficou Esse capítulo Da composição Da comissão De averiguação E não Da banca De averiguação Mas é porque Eu mudei o nome De comissão Para banca Acho que eu até A sua gestão Da senhora Que era A comissão ampliada Então ok Não Antes a gente chamava Da composição Eu vou até pegar O texto original Aqui Aqui Da definição E composição Da comissão De averiguação Aí eu troquei Foi uma das sugestões Do meu parecer E trocar Da definição E composição Da comissão Para banca Da banca De averiguação E delícia Que é o que está agora Da composição Da banca De averiguação É isso que a senhora Está perguntando? É Que foi a sugestão Do parecer Agora aqui O que eu Assim Qual a minha visão Quando eu olho Para essa situação Aqui Nós temos A comissão Ampliada De 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 heterodentificação Então quando chegar A denúncia Vai ser enviado Para a comissão Ampliada De heterodentificação Que vai Inclusive A partir Dessa 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 denúncia Vai compor Uma banca Interna Que é De membros Como está mencionado Aqui São cinco membros Titulares Que vão sair Da comissão Ampliada Que integra A comissão Ampliada E aí a partir Desses cinco membros Que é da comissão De heterodentificação É que vai sair Um parecer Se dá admissibilidade Ou não Mas o documento No meu entender Chega primeiro Na comissão Ampliada De heterodentificação A presidência Vai E faz Emite uma portaria Ou designa Essas cinco pessoas Que vão fazer Essa análise Acurada Certo Entendi Antes Da constituição Então Do processo administrativo Por conta da denúncia Caso a comissão Ou a banca Considera favorável A admissibilidade Esse Estudante Servidor Denunciado Cabe A A uma defesa Antes De constituir O processo Por conta É Preservando aí A ampla defesa E o contraditório Pensando na questão De ele De ele ser Notificado Quanto a denúncia E manifestar A defesa Quanto a denúncia Mas ainda não Dentro do processo Administrativo Isso é possível? Eu pergunto Porque a gente Tem vivenciado isso Nos Nos processos Com relação A ocupação A denúncias De ocupação Irregulares Das vagas Do SISU E isso E isso tem sido Um processo Desgastante Alguns estudantes Com Situações De vulnerabilidade Da saúde Da saúde mental Então Então A gente A gente Pensar Qual a melhor Forma Esse Candidato Ele pode ser Notificado De que existe Ali Uma denúncia Uma denúncia Contra ele E ele se manifestar Sobre aquela denúncia E Posteriormente A ver A abertura Do processo Administrativo Com base Também na análise Do que o candidato Responde Ou De imediato Já é A abertura Do processo Administrativo Com notificação De que ele está Inserido Nesse contexto Conselheiro Pedro É Aí A gente tem que ver Porque isso aí Já está regulamentado Na lei de processo Código de processo Civil A denúncia Ela Ela só vai ser Averiguada Depois que ela For instaurada O processo Ele só vai poder Responder Depois que For instaurado O processo Enquanto não for Instaurado o processo Ele não tem A obrigação De responder Nem ser notificado É o que está na lei Uma vez que é notificado A notificação em si Já é dentro Do processo Então se há dúvidas Se aquilo Cabe ou não cabe Aí teria que criar Uma comissão Jurídica Para avaliar Aí tem que ser Alguma coisa Da própria FOB Para pegar Isso aqui Não cabe Juridicamente Isso não cabe E deixa para lá Aí talvez A comissão Ampliada Não tem Conhecimento jurídico Sobre isso E eu sugeriria Não sei se a ouvidoria Nossa tem Um setor jurídico Teria que ter Um setor jurídico Para avaliar isso aí Porque tem realmente Denúncia que Legalmente Nem deve se instalar Processo nenhum Mas de qualquer maneira Vai ter que alguém dizer Olha Pela lei Tal, tal, tal Isso aqui Não é Não é factível Entendeu? É igual Por exemplo Toda hora Chega denúncia Lá no Supremo E tal Vai para onde? Vai para a procuradoria Se bem que agora Estão fazendo o que quer Mas o normal Para a procuradoria Ela vai dizer Olha Isso aqui não cabe Nem instalar processo nenhum Então Então Talvez a questão Da admissibilidade Teria que ter um setor De admissibilidade Porque aí Nesse caso A gente ia depurar Muita denúncia infundada Muita denúncia infundada Eu fico preocupada A banca de heterodentificação Ela tem A premissa De fazer A validação Ou não Na autodeclaração Do candidato Com base Nas características Fenotípicas Ela Em termos Por exemplo Se recebe uma fotografia Do Instagram E está ali Manipulada Né Ou Pela utilização Do filtro Pelo próprio dono Da conta Ou Por terceiros Que enviaram Então A banca Tendo acesso A essa fotografia Ela pode considerar A admissibilidade Da denúncia Mas ela Pode ser Uma denúncia Sendo feita Ali Que ainda Não tem Os fundamentos De fato Para uma denúncia Né E isso gera Para o candidato Um desgaste Significativo Gente De Prejuízo A saúde mental Mesmo Né Dos estudantes Que estão passando Por esses processos Agora E aí A gente está falando É claro Que a normativa Ela é ampla Ela vai Do estudante Ao Futuro servidor Mas A gente está lidando Com Um Um espectro De idade Que é grande Né A gente está falando De pessoas Com Com 17 Né Há pessoas Com Mais de 40 anos Então Isso É É diferente Na percepção De cada um De como Que Há esse Lidar Com o processo Administrativo Aos 17 anos De idade Então É Eu não Estou dizendo Que quem Foi denunciado Não Está ocupando Irregularmente Ou não está Ocupando Irregularmente O que eu Trago É uma Preocupação Com relação Aos procedimentos Que a própria Instituição Vai tomar Com relação A isso Se o Processo Civil Né Ou o Processo Administrativo Ele já Prevê Que só pode Ser notificado Dentro Do processo Então A gente Precisa Pensar Como é Que essa Admissibilidade Vai ser Feita Conselheiro Pedro Eu coloquei Uma sugestão Aí No caso Aí Não tem Para onde Correr Não A minha Suggestão Seria Isso A admissibilidade Da denúncia Será feita Por órgão Assessor Da reitoria A reitoria Vai ter Que ter Um setor Jurídico Para dar Isso aqui É admissível Segue Não segue Uma vez Que é admissível Segue Para a comissão O próprio Setor jurídico Vai depois Dotar um Parecer Dizendo Isso aqui Não segue Por isso Por isso E pronto Acabou Eu acho Que a comissão Não tem Competência Para poder Fazer isso Tem que ser Um órgão Assessor Da reitoria Para fazer isso mesmo E jurídico Se é um assessor É uma procuradoria Mesmo Melhor ainda Se eles aceitarem Não sei se não Querem entrar Porque às vezes Tem reitor Eu conheço Reitoria Que ele nomeia Dois assessores Jurídicos E pronto Acabou Independente Da procuradoria Porque às vezes A procuradoria Demora demais Nessas coisas A conselheira Antônio Entende Que poderia ser Dessa forma Deixando assim Se o reitor Que nomear Alguém Ou um setor Responsável Ele nomeia Se não Vai para a procuradoria E pronto Aí a gente vai ter Que aladar o tempo De paciência A procuradoria Da M21 Aparecer E pronto Eu vou passar a palavra Para a conselheira Leonardo E depois Conselheira Antônio Eu gostaria de ouvir Também Se isso seria possível Ou não Agora Eu me pergunto Eu pergunto Os colegas Conselheiros Se fazendo Incluindo esse procedimento A gente de alguma forma Não esvazia um pouco A função Da própria Comissão E Abre um Um precedente No momento atual Que a gente vive Na nossa instituição Isso não Não é Uma questão Mas Abre um precedente Para Um grupo político Que eventualmente Tome posse Na reitoria Ter um entendimento Politizado Sobre a questão E Encaminhar Essa comissão Fora de uma comissão Técnica Que é Instituída Pela Pela resolução Ou Simplesmente Tentando Inviabilizar A política De cotas Recusando Tudo Dizendo assim Não Vou autorizar Não vou dar prosseguimento A nenhuma investigação Com fraude Ou sem fraude Entendeu Sem critério Simplesmente Simplesmente Por uma opção Política Porque Quem tiver A frente Da gestão Representa Isso Um grupo Político Que venceu Uma eleição Para gerir A instituição Então Eu confio Mais numa comissão Técnica Sujeita Que tem Uma composição Mistra De outras Definições Do que Um órgão De gestão Entendeu Que é Imbuído De um certo Sentido Político Eu entendo Conselheiro Leonardo E é muito Boa a sua Colocação A minha Preocupação Era mais No sentido Da vulnerabilidade Mesmo Da saúde Fundamental Dos estudantes Eu não Estou nem Fazendo colocação Com relação A candidatos Para Para concursos Eu vejo Que a faixa etária É diferente E Daquilo Que a gente Tem vivenciado Com as Denúncias Que foram Realizadas No ano De 2020 E 2021 Mas Concordo Com a sua fala Conselheiro Pedro Eu também Entendo Que o Leonardo Falou Mas também Tem o contrário Porque quem Vai compor A comissão Também A reitoria Também Pode influenciar Na composição Da própria Comissão Entendeu Mas a comissão É chamada É um edital É um edital Não interessa Rapaz Nós sabemos A realidade Mesmo com o edital Você pode direcionar Sim Existe a possibilidade Assim como Ele está falando Também O que está Fazendo Ele não vai Fazer o processo De forma Também Da mesma forma Que ele pode A reitoria Influenciar Nesse processo Como ele falou Ele também pode Influenciar Também No edital Isso aí Não existe Tanto que tem Denúncias E mais denúncias Sobre isso aí De reitoria Então eu acho Assim Aí a gente tem Que decidir Como o Leonardo Falou Arriscar A vir Várias denúncias E a própria Comissão Arcar com isso aí É o ônus Da nossa decisão Da nossa escolha Ou a gente fazer Essa depuração antes Agora Que a reitoria Vai influenciar A reitoria Influencia em tudo Inclusive aqui Na comissão Nós fazendo parte Aqui Nessa própria Composição Dessa câmara Que a reitoria Influencia Tem representação Da reitoria Então é dizer Que a reitoria No futuro Outro Candidato Que venha a ser eleito Ou não A reitoria Sempre está influenciando Independente do candidato Que vai ser eleito A reitoria eleita Vai estar influenciando Nas comissões Vai estar influenciando Em todas as esferas Nas direções Em todas as coisas Então é Isso aí faz parte Da instituição Universitária A reitoria influenciar Isso é competência dela Agora tem que influenciar De que forma? Legal A forma legal É o que a gente acha Que vai ocorrer Se é da forma legal O órgão Assessor da reitoria Seria o indicado Se nós não queremos Que a reitoria Entre nisso aí De forma direta Aí sim A gente vai dizer Não Nós preferimos O ônus Do risco Da comissão Estar com um monte De denúncia De foto De todo jeito E aí ter que filtrar Aí nesse caso A comissão Eu acho Que ela é incompetente Fazer isso Porque tinha que ter Alguém do setor jurídico Essa comissão Não vai ter ninguém Do setor jurídico Provavelmente Tem um docente E eu não sei Se ele vai querer Dar um parecer jurídico Porque uma coisa É ser docente E eu dar um parecer jurídico Outra coisa É ser engenheiro E eu emitir um RT São coisas diferentes Então não sei Se na comissão Ele vai querer fazer isso aí Poderíamos ter orientações Sobre Ou formação Eu me lembro Que a discussão Na política De ações afirmativas Conselheiro Antônio Nós pensamos Sobre os processos De formação Dessas comissões Todas Para o SISU E no caso A heteroidentificação Englobando As outras categorias Também Talvez essa questão Da admissibilidade Das denúncias Fosse um item Que a gente pudesse Tratar Enquanto formação Ou considerar Até com base Na fala Do conselheiro Pedro Do conselheiro Leonardo A fala Conselheiro Leonardo É basicamente O que eu estava defendendo E concordo plenamente Com o que o senhor Leonardo Trouxe Que uma vez Que nós temos Inclusive essa própria Minuta Foi feita Pela própria Comissão Diretoidentificação Depois Quando eu estava Estava fazendo Fazendo a relatoria Eu ainda Compartilhei com Professora Luziane Que é a presidente Atual Da forma Que eu estava Pensando em realizar Algumas modificações Considerando Que o documento Original Partiu Da própria comissão E que eu estava Fazendo algumas alterações Mas as alterações Todas com base Na prova Portaria 04 Lá de 2018 E outros normativos Que eu havia Encontrado Eu entendo assim Que o órgão Técnico Que vai ter competência Para fazer Essa admissibilidade É a própria comissão Ampliada Diretoidentificação Uma vez que As pessoas Que vão compor Elas têm Alguns pré-requisitos Que nós estabelecemos Aqui na própria comissão Então Na própria resolução Então as pessoas Que vão participar Do edital Não é qualquer pessoa Que vai participar Vão ser pessoas Que já Tem um histórico De defesa Tem um histórico De participação Nesse tipo De ação Afirmativa Então Eu vejo assim Conselheiro Pedro De que a comissão Tem competência Para fazer Uma vez Que nós Mencionamos E estamos acompanhando Inclusive a portaria 04 2018 De que As características O que vai ser analisado Vai ser A característica Fenótica Da pessoa Que vai estar sendo Denunciada Então eu entendo Que Se a gente Colocar Se a gente Abre um processo Democrático Que é um edital E a gente imagina Que vai ter interferência Nesse edital Então nós não vamos Acreditar em mais nada Nem da instituição Nem da UFOP Nem de uma outra Instituição Porque o edital E ainda considerando Que tem pré-requisitos Eu vejo que é A forma mais democrática Possível Nós pudéssemos Estabelecer Dentro dessa política E foi por isso Que eu ainda Como relator Da proposta Fiz uma proposta De transformar A resolução Como Uma resolução Que estava instituindo A comissão ampliada De heterodentificação Para uma política De ações De heterodentificação Da universidade Porque você tem Inclusive Trabalhando Uma política institucional Trazendo a transparência Do edital Trazendo a transparência Né Da Das pessoas Terem Né Formações Inclusive Na área De De heterodentificação Ou na área De ações afirmativas Com esse viés Então eu Eu ainda defendo Que ficaria Eu nem faria menção Se a comissão Né Quiser fazer Tiver em dúvida Né Quiser fazer Uma consulta A própria procuradora jurídica Da instituição Eu não vejo problema nenhum Eu acho que Inclusive Se houver dúvidas Quanto a A admissibilidade Do Da denúncia Ou não Eu não vejo problema Em a comissão Recorrer E outro ponto Se nós mencionamos Que temos Pessoas externas Na instituição De outros órgãos Podemos inclusive Né É Colocar que essas pessoas Estivessem dentro Dessas Dessa comissão Inclusive como foi mencionado Né São Cinco pessoas aqui Né Como foi mencionado No início Titulares De modo que essas pessoas Poderam ser Inclusive pessoas Voltadas Né Da comunidade externa Pessoas Da Servidoras Né Que tivessem Inclusive essa formação Né Já próxima Mas eu acho que isso aí Tem que deixar É assim Se a gente quer ser Democrático É que a gente tem que deixar Para a comissão ampliada Tomar essas decisões Lá no âmbito da comissão Se a gente Qualquer amarra Que a gente fizer aqui Assim No meu ponto de vista Nós estamos Tirando a autonomia Plena da comissão ampliada Para atuar Eu acho Eu Particularmente Não defendo Inclusive Defendendo a parte De ações afirmativas Eu não defendo isso Aqui dentro Da 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 É É Aí É Como diz A gente Tem que tomar A decisão E assumir Os Homos Né Então A ideia Que a comissão Assuma Né Então É O que a Adma Perguntou Que eu entendi É aquela É aquela Prévia Né Quando chega na comissão E a comissão Já começa a avaliar Já Ela já está Já assumiu Já aceitou O documento Entendeu Ela está falando É um documento Antes De chegar na comissão Entendeu É O que eu tinha entendido Isso aí O cara mandou Uma foto Alguma coisa E você Filtrar Mas Eu não acho Que não vejo problema Na comissão Receber qualquer coisa Também não tem problema não Só vai aumentar a carga De atividade Na comissão Mas Para mim Tudo ok Aí Não necessitaria Desse órgão Assessor A própria comissão Toma as decisões E arca com o ônus E aí vai ficar parecido Com o que é hoje Ou talvez Mais ainda Ela vai receber Qualquer documento Qualquer denúncia E vai ter que Avaliar cada um dos casos E tomar uma decisão Sobre o assunto Então Seria dessa forma Obrigado Nesse caso Eu também retiro A discussão No sentido De que Houvesse Um Entendimento Prévio Mas Também entendo Que a própria Ouvidoria Ao receber Somente uma fotografia Pode solicitar Ao denunciante Novos elementos Para poder fazer O encaminhamento Daquela denúncia A comissão Então Neste caso Conselheiro Antônio Da forma como Conselheiro Pedro Também colocou Acho que a gente pode Fazer a retirada Do destaque Mantenha-se A comissão Eu já estou chegando Aqui ao final No artigo 20 O prazo De interposição De recurso Ele ficou Previsto Como sete dias No SISU A gente utiliza Dez dias E observa Que muitas vezes O estudante Deixa de entrar Com o recurso Porque ele não Viu o e-mail Ele não acessa Com tanta frequência Então Eu considero Que sete dias É um prazo pequeno Já que a gente Tem um público Diferenciado A gente está tratando Aqui de servidor público E ao mesmo tempo A gente está tratando De estudante No mesmo documento Então se pudesse Permanecer Os dez dias Conselheiro Pedro Na verdade A gente tem que seguir O que está lá No regimento geral Eu acho O regimento geral São dez dias mesmo A gente não pode fazer Uma resolução aqui E descumprir O que está No regimento geral Eu acho Que o regimento geral Manteve os dez dias Para o senhor Antônio Antes ela estava lá Acho que era dez dias mesmo É Não houve alteração Nesse item não Então são dez dias Agora não sei Se são úteis É isso que eu queria Deixa eu pegar aqui Regimento geral A gente tem que seguir O regimento geral Que ele já está Já regulamentou Já isso aí Regimento geral Recursos Dez dias úteis São dez dias úteis Artigo 78 Se eu não me engano No parágrafo segundo Do artigo 22 Também faz referência Aos sete dias úteis Não parágrafo segundo Não parágrafo segundo Não parágrafo segundo Coloquei aí Coloquei aí Obrigado 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 No parágrafo segundo No parágrafo segundo No parágrafo segundo No parágrafo segundo E a antecipação Desse procedimento No ato da matrícula Então Eu vejo que as bancas Elas têm uma dinâmica rápida Constituir a banca Constituir a banca Quem são aquelas pessoas Que estão disponíveis Naquele dia E no caso De ter um impedimento Eu fiquei me perguntando Se a condição De ter Será que eu estou Eu estou no anterior Ô professor Eu acho que É o 29 É o 29 Tá Antes estava É professor Eu acho que Essa é a versão Que eu enviei para a senhora Antes Mas na que eu apresentei Semana passada Eu já tinha atualizado Já tinha atualizado Então ótimo Essa é a minha sugestão mesmo Isso Mas a semana passada Eu já apresentei A redação certa Já Ok Porque eu acho que Foi até numa conversa Que eu tive com a senhora Foi Exatamente Logo depois que eu vi Aparecer Aí depois eu fui Atualizei Aparecer Para apresentar Então pronto Eu baixei O que estava no e-mail Antigo de fato Então ótimo Bom Das minhas considerações Era Era isso Se alguém conselheiro Tiver alguma Dessa consideração Pai 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 Ó Fica tranquilo Antônio Isso aí faz parte Só um minuto Pessoal Hoje não Alguma outra Consideração Conselheiros Para mim O documento Está bem Está maduro Eu acho que Houve muitas discussões Que foram importantes E dentro das Possibilidades Ainda vai começar A executar Eu acho que está bem Maduro Para Para a gente Adotar Essa política Eu acho que Está maduro O documento Parabenizo Pessoal Antônio Pelo esforço Que esse negócio É muito complexo É um tema Muito complexo E conseguiu Trazer Muitas contribuições Para o documento Obrigado Também gostaria De parabenizar Conselheira Antônia Pela Organização Do texto Como um todo Eu fiquei Na dúvida Se lá No primeiro Não sei se é o primeiro No artigo Terceiro Se a divisão Ficou Banca de averiguação Ou se ficou Comissão De averiguação Veja se eu Na hora que nós Falamos ali Do capítulo Ficou banca Também Já está Atualizado Já É o parágrafo Isso No mais Enquanto estrutura Enquanto O que está previsto De certa forma É bom Quando a gente Já tem Um procedimento Em andamento Porque a gente Consegue enxergar Com clareza Aquilo que funciona E não funciona O que é necessário Aprimorar Então A política Ela chega Num momento De que a gente Já conseguiu Experienciar Um pouco E saber O que dá certo E agora E agora A gente Deixa de ter As portarias Dos órgãos Separadamente Apesar de que a gente Já tinha Trabalhado isso De forma Mais unificada A PROGRAD E a PROPGP Mas ter um normativo Maior Também Nos dá Maior Segurança Jurídica Para aquilo Que está sendo Feito E Para a própria Comunidade O reconhecimento Da UFOB E da importância Dessa política De ações De hétero Identificação Complementar A autodeclaração Para o ingresso Seja nos processos Seletivos Da graduação Da pós-graduação Assim como Dos servidores Eu considero O Claudio Que ia falar Pode então Que aí depois A gente vai Para Os procedimentos Dos ritos Da aprovação Uma 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 última Verificação Também No No artigo 14 O professor Dando também Está no No 22 Na parte 22 Do seu Aparecer Que fala Sobre A Aí Serão eliminados Do processo Seletivo As pessoas Candidatas Cujo procedimento Dehado Identificação Complementar A autodeclaração Não for homologado Por meio De parecer Talvez Nós sabemos Que cabe Recurso Então ela tem A pessoa pode Impetrar Recurso E depois Tem a questão Da banca De heterodentificação Recursal Mas Nesse caso Fiquei pensando Se não seria O caso De De colocar Uma vez Vencido o recurso Alguma coisa assim Porque aí parece Que é Que já Primeira O primeiro Procedimento Na banca De heterodentificação Já seria Suficiente Para a eliminação Do Candidato Do candidato Eu fiquei com essa sensação Quando Terei que acrescentar Mesmo aí Que é Que é Até Até Um término De todos As instâncias Recursais Porque se não Realmente Fica Só por meio Da homologação Mesmo Ou bota Homologação Final Término Com o término Dos prazos Recursais Coloca Homologação Final Ou parecer Final Concluso Concluso Os prazos Todos os prazos Recursais Parecer Final Porque na verdade Da homologação Inicial Só um parecer Parcial Parecer Final Aqui né Parecer final Vírgula Concluso Todos os prazos Todos os prazos Todos os prazos Recursais Tá sendo dito aí Que é o parecer Final Que depois Que foi concluído Todos os prazos Recursais O professor Pedro O português Se quiser melhorar Melhor É porque Pensando um pouco Nos procedimentos Que a gente acaba Acompanhando Professor Não seria Não seria aí Colocar Parecer final Pode parecer Que após O parecer Da comissão Que não Homologou De a banca De a banca de Identificação Recursal E aí depois Nós temos a banca De identificação Recursal Vai ter um parecer Final Então Eu acho que é E qual seria o nome Tem que ver o que está Em um documento aí O que é que a banca De recursal Emite Ele não é um parecer Não? O que é que eles emitem? Ele é um parecer Mas ela não é um Eu não sei se a expressão Mais adequada Seria-se um parecer Final Como se ela Eu acho que o foco Parece do recurso Isso Parecer do recurso Pode ser Pode ser Parecer É Agora Do recurso Pode ser Mas aí Teria que mudar Do parecer Do recurso Da banca Emitido pela banca Recursal É Eu vou te perguntar É Emitido pela banca Recursal E aí já chegou Na última fase Aí retira Concluso Todos os prazos Recursal É Os prazos Não são ruins Dizer que foi Concluso Não Entendeu Mas tá bom Porque quando ela Emitir o parecer Já concluiu os prazos Pela banca Dieta Identificação Recursal Aí já coloca O nome da banca Pronto Pronto Aí é a última instância A última fase Deixa eu ver Deixa eu ver Como a discussão Está É Serão eliminados Esse processo Eletivo As pessoas Candidáticas Antônio Colocaria Uma vírgula Ali Viu Parecer Do recurso Vírgula Pronto Eletir pela banca Eu não sei se Eu vou colocar aqui Está mais completo Mas eu não sei se essa Só a inclusão Se talvez só a inclusão De cumprida A fase de recurso Não seria suficiente Então eu mantenho aquele lá Que eu coloquei Concluso todos os prazos Recursais Aí pronto Tá bom Antônio Se puder colocar De novo na tela Você tinha deixado No momento Serão eliminados Porque depois Depois da fase Recursal Não cabe mais Não tem um outro Não E a própria banca São outras pessoas Porque é justamente Essa questão do Tá lidando com aquela Ideia que falou É uma amostragem De pessoas Da comunidade Que vão Éter identificar Homologar ou não A pessoa Que se autodeclare Aí cabe Recurso a isso Se essa outra banca Também não homologa Não cabe mais Essa segunda redação Que o professor Claudio colocou no chat Nós vamos escolher Entre uma das duas Ou temos um consenso Não Eu acho que Deixa isso Eu acho que essa Acho que essa decima Dá É cumprida a fase De recurso Já dá a ideia De que passou Pela banca Dieta de identificação Com sal É Agora a decima Que a professora Tanto colocou ali Não está mais detalhada Pode ser a decima Em algumas situações Eu acho que Pode ser mais Ainda que fique mais louco Mas a gente está mais explícita A decima está mais explícita Não é? Pode permanecer lá Então, conselheiros Alguma outra Contribuição? Conselheiro Antônio Eu pergunto Se Acata Os destaques Enfimados Sim, concordo Com todos Eu gostaria De fazer uma sugestão De que no documento Enviado ao conselho A gente já tivesse Vamos ter o parecer Mas tivéssemos também A compilação Da Da Resolução Da forma como a Câmara Aprovou Eu percebo assim Que a gente Termina ficando Com uma dificuldade De verificar o documento Como um todo Quando a gente vai lendo O parecer Era isso Passa a ser aquilo Mas no final A gente não tem O documento completo Então No momento de enviar Para o conselho Que a gente já pudesse ter Essa versão Final Que a Câmara Fez a deliberação Porque ele vai Também Para o conselho Que ser apreciado No conselho Então Seria importante A gente ter isso Conselheiro Pedro É Professor Na verdade Uma vez que a gente Aprova aqui A resolução É a que a gente Caminha Essas mudanças Que houve aí É até chegar A nossa instância Mas a versão Que tem que ser avaliada Para o conselho É a versão Que foi aprovada aqui Então de fato Tem que ir Ela Já corretinha Aí o conselho Pode Até falar Mas tem uma coisa Da comissão No passado A versão Que nós vamos encaminhar E a que é válida É a que é aprovada aqui Então de fato Tem que ir Ela compilada Completa Com todas as correções Com tudo perfeito mesmo Então Conselheiro Quer mencionar novamente Conselheiro Pedro Com a palavra Não, desculpe Eu apertei errado Desculpe Então O conselheiro Antônio Já manifestou Que a carta Os destaques apresentados Então eu submeto A Câmara De Ensino Ações Estudantis E Ações Afirmativas A aprovação Do Parecer Do relator Referente A política De ações De heterodentificação Complementar A autodeclaração Dos candidatos Das pessoas Candidatas Negras Aos processos Seletivos Da UFOB Os conselheiros favoráveis A aprovação Da política Permaneçam como estão Ou do parecer Do relator E com os destaques Permaneçam como estão Contrários E abstenções Por favor Se manifestem Pelo chat Não havendo Manifestações Contrárias Nem abstenções Então aprovado O parecer Do relator Com os destaques Vindos da Câmara De Ensino Assuntos Estudantis Ações Afirmativas Então agradeço Aos conselheiros Pela presença Na reunião E pela contribuição Ao documento Então na próxima Reunião ordinária Do conselho A gente já faz A apresentação Da Da política Já posso encerrar A reunião Da igreja Não ficamos Com nenhum ponto Faltante Então A gente Encerra A reunião De hoje Boa tarde A todos Boa tarde Muito obrigada Boa tarde Boa tarde Boa tarde